Salve, salve viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e estamos muito felizes no dia de hoje, né, minha parça? Muito. É um dia muito especial. Ela ainda não está entendendo o porquê, mas a gente vai contar pra ela. A gente tá muito ansiosa pra contar pra ela. Exato, porque a gente deixou pra contar ao vivo, pra todo mundo ver a reação da Fernanda Gentico. Você tá aqui com a gente? Maravilhosa, ela é jornalista, ela é apresentadora. Ela é o nosso sonho de convidada número um do Vênus. É. Não, gente. Não, não. Nós vamos provar. Para você. Não, pra vocês entenderem. Eu fui recebida assim, desde o início, com todo esse carinho, com essa recepção calorosa. Mas eu não tô entendendo o... Vamos explicar. Por que disso tudo, gente? Vamos explicar, exato. Nós nos conhecemos para o projeto. Sim. Então, Iaz falou, vamos pra uma cafeteria pra gente sentar e conversar, porque a gente não se conhecia até então. Fizemos um date para nos conhecermos. Deu uns 3, 4 episódios de podcast esse dia. Perfeito. Mete uma hora, já deu um mete. E aí, gente, bom, então vamos começar a listar aqui quem a gente quer. Nomes, 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 nomes e tal. Tá, então a gente precisa pensar quem é o nosso top 1. Quem é o nosso top 1? Que para as duas é o top 1. Aí, algumas pessoas que ela queria e algumas pessoas que ela queria. Fernanda Gentil, Fernanda Gentil. Fernanda Gentil é o nosso top 1. É o nosso incomum. E estamos lutando por esse dia desde o episódio 0, 0. É verdade. Nós vamos mostrar para você o que aconteceu no nosso episódio 0. O nosso episódio 0 foram os meninos do Flow apresentando a gente para o público. Esse foi o 0. E rolou essa conversa que a gente vai te mostrar agora. Isso foi que ano? Dia 26. De janeiro de 2021. Gente, por quê? O que estava acontecendo? Para! A gente... Da onde isso? A gente, então, começou a listar esses nomes e a gente fez... Tira, eu estou chocada, não é possível. A gente fez uma lista... Só que é porque tem vídeo, está registrado. Está registrado. A gente fez uma lista. Aí as printou a lista. Eu printei a lista e o nome número 1 é do céu. Ai, gente... Estamos no episódio 429. Tem aí, Lu, para soltar o vídeo? Mas o relógio de Deus não se atrasa. Né? É na hora certa. É na hora certa. No momento certo. É. No dia certo, no ano certo. Era para ser hoje. Era para ser hoje. Era para ser. É. Que dia é hoje? Hoje é aquele dia pessoal, especial nosso. É 17 de abril? Não sei mais. Mais ou menos por aí. Depois de ontem, antes de amanhã. É esse dia. Então, depois de 428 episódios... Gente... Realizamos o sonho do nosso episódio. Ah, o Luiz... Muito obrigada, viu? Pelo cafezinho. Estou até emocionada. É que é hora do cafezinho. É isso. Daqui a pouco o Luiz vai resolvendo... É porque eu acho que ele recebeu... É, está pelo telegram. Ah, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo. É isso? Tá, mas é sério, eu estou curiosa. Mas por que estava acontecendo na minha vida naquele momento que era tão interessante assim? Não, não estava acontecendo. Você estava acontecendo. Você era o acontecimento. Ah, não teve nada... Não era nada. Vocês estavam só de mim mesmo. Sim. De bobeira. Sim, de graça. Que de bobeira, cara. Ai, que fofas. Que de bobeira. De bobeira. Eu não estou entendendo. Um abraço em vocês, pode. Estou emocionada de verdade. Vamos largar o café. Vamos largar o café aqui. Olha, só para isso eu largo um café, tá? Porque eu não largo normalmente. E eu vim, eu cheguei. Linda. Que bom, gente. Poxa. Não acredito, cara. É isso? Eu achei sério. Ah, está acontecendo um grande acontecimento e tal. A gente queria, é... Porque a gente achou a cara de um videocast feminino. Foi o primeiro do Brasil. É, que o máximo, cara. A gente queria muito, assim, a mulher que fosse que representasse. Exato. Tanto na vida pessoal, tanto na vida profissional, a gente te admira muito. O jeito que você se comunica, o seu humor, suas histórias, tudo. O seu trabalho, a sua representatividade. Então, a gente te escolheu por conta desse combo de coisas que você leva na sua vida. Lembra você desacreditada quando a Sandy interagiu com você? Sim. É a gente hoje. Não, não, não exagera. Aliás, não fala a Sandy sem avisar que vai falar a Sandy, que as pessoas têm um troço, entendeu? Desvaloriza, assim, esse nome. Mas eu entendi mais ou menos a comparação. Não, então você vai rachar da nossa lista. Nossa! Porque o seu nome está antes da Sandy. Não, eu estou duvidando de vocês agora. Agora eu estou desconfionando da sanidade mental. A gente vai votar. Quem vai primeiro, a lista ou o vídeo? A lista. Tá bom, a lista primeiro. Olha a nossa lista. Pra não vazar nenhuma conversa. Olha, gente. É uma lista um pouquinho maior, mas a gente pegou uma... É possível. Olha o seu nome aí, ó. Não, e logo depois, Glória Maria. Quem é isso? Depois, gente, não. Tem um monte de gente que ainda dá pra ser antes. É que não tinha uma ordem certa. Só precisava ser você no um, entendeu? Ai, gente. Era a nossa definição era... Amo todas, amo todas, inclusive. Algumas a gente já conseguiu trazer. Me sinto mais honrada ainda por também admirar todas as outras. Ai, gente. Grandes mulheres. É. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de conversar com a Glória Maria. Não, foi por falta de mensagem mandada. Seria incrível demais. Mas foi muito difícil. Sim, sim. Mas é porque a gente entende. Tem a questão emissora, tem compromissos, tem... Enfim, tem agenda, horários, gravações, tudo. Até o local, né? Vocês sempre fizeram em São Paulo? Sempre. Sempre foi, então. Ela ficava mais rir e tal. Isso. Não, tranquilo. A gente super entendeu. Nossa. Obrigada, de verdade. Eu fiquei emocionada. A hora que tiver, pode colocar. Exato. A gente está aqui só na expectativa desse momento. Ele está pegando lá? Isso foi no WhatsApp? Essa lista que a gente viu? Exato. Foi. Foi no WhatsApp. Postaram? Vamos ver se vai sair o som. É, o que você está mais afim de conversar? É, fala aí. Isso dia zero. Dia zero. A gente chegou num consenso de quem a gente queria como primeira convidada. A gente tem a lista do ano todo. A gente sentou numa padaria e falou... Foi falando vários nomes dela. São nomes difíceis para falar. Gente. É porque a gente... A gente tentou. A gente é zica. A gente tem os que a gente quer, os que a gente pode, por ordem. Humilde. Os que a gente quer, são os que a gente pode. Com certeza. Realista. Mas o nome que a gente... Eu tinha alguns que eu queria muito. Aí, acho que tinha alguns que ela queria muito. Mas esse foi o que nós não falamos. É. Vamos falar a lista? Vamos. O que ele diz, né? Ai, que idiota! Ai, maravilhosa! As duas são maravilhosas, inclusive. A Gentil e a Torre, de modéstia à parte. Ai, que maravilhosa! Ai, gente, não, não. Viu? Era verdade? É verdade esse bilhete, mas esse é mesmo. Nossa, muito obrigada, cara. Não tô acreditando. Muito obrigada. Por isso que você recebeu tanta mensagem dos nossos fãs. Muito. Tem muita gente, é mais nada. Chorando, gritando, perneando. Qual é a comoção? Tipo, legal, mas... O podcast, eu já sabia que era maravilhoso. Mas deve ser muito incrível mesmo, porque todo mundo tá sabendo que eu vou e as pessoas tão marcando. Fazendo testão. É. Que máximo. Porque mandaram flores na sua casa. Bombom, chocolate, sei lá, cervejas. Eu já tô até um pouco alterada. Ela nem precisou subir a escada, trouxeram ela. Sim, eu fui levantando por aqui. Eu falei, nossa, com todos assim, no máximo. Obrigada, amei muito. Então já vamos começar com os recados pra gente entrar no papo? Vamos, vamos. Ó, se você quiser mandar pergunta pra Fernanda, quer mandar mensagem pra ela, tudo dentro da lei, ok? Acessa nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. A gente tem um limite de 15 mensagens, é super fácil se cadastrar, então manda lá que a gente tá esperando. É isso aí. E a gente tem um presente para a nossa convidada. É óbvio, gente. Tem mais? É porque esse daqui nós temos todos os dias, o nosso ilustrador, o Gi Galvão. Deixa eu ver. E ele todos os dias... Ah, adorei! Que lindo! Que lindo! Botou meu tênizinho ali, gostei. Caramba, que legal. Nossa, é talentosíssimo, hein? Cara, que massa. A gente adora o traço dele. Nossa, lindo. Brilho no olho, ó. De estar aqui. De estar aqui. De viver. Com certeza. Que fofura, cara. Adorei! Esse é o nosso emblema que a galera resgata gratuitamente, que a gente tem na plataforma. É como se fosse um álbum de figurinhas. Então, todo episódio fica de abertura, né? É isso. Só fiquei. O quê? Há dois anos e meio você não estava nesse sofá? E hoje está? Tá vendo só? Olha aí. Nada impossível, jamais. Nada impossível. É isso. Então, todos os recados dados. Sim. Fernanda Gentil, como está a sua semana? Como está a loucura da sua vida nesse último mês? Loucura mesmo. Palavra perfeita. Mas eu já estou muito emocionada, de verdade, por tudo que vocês falaram, assim, por... Ainda mais nessa loucura da minha vida agora, recentemente, né? Com um novo ciclo acontecendo, fechando um que foi tão importante para mim. E eu parei pensar... Por isso que eu perguntei em 2021 o que estava acontecendo. Estava numa fase bem desafiadora lá dentro, na Globo. E é muito bom saber que muito do que a gente é não se resume ao que a gente está vivendo naquele momento, né? E vocês... E você não é o seu trabalho apenas. Exato. Não é só isso. É também isso, né? Sim. E, pô, ter isso registrado aqui do dia zero, eu brinquei. Mas se não tivesse isso, talvez fosse difícil acreditar. Mas ter isso registrado, assim, que realmente vocês estavam querendo ir num projeto tão importante como esse, né? Que vocês também nem imaginavam a proporção que ia tomar. E hoje em dia é a referência que é. Então é isso, assim, fico muito emocionada de confirmar que realmente a gente é feito de várias facetas e de vários aspectos e fatores diferentes e momentos diferentes. Então é muito difícil chegar onde a gente chega, né? Cada um com a sua caminhada, suas batalhas, suas derrotas, suas vitórias. Mas acho que quando a gente tem essa provinha, assim, de carinho, de amor, de generosidade mesmo, que vocês foram comigo muito generosas, de botar meu nome, assim, publicamente e falar isso e dividir com tanta gente. Acho que é prova de que a gente tá no caminho certo, né? E que tudo valeu a pena, assim. E tá valendo tudo. As lágrimas, as conquistas, os prêmios, as derrotas, a correria, as noites fora de casa, as noites mal dormidas, as noites sem ver os filhos, sem a mulher, enfim. Acho que é um caminho que, como eu sempre digo, assim, quanto mais desafiador ele for, mais gostoso ele é. Porque eu sei que eu vou chegar no final. Então, quando a gente chega no final de um caminho desafiador, é muito mais gostoso, né? Não, e bacana também, assim, você tava falando que você tava num momento tão desafiador e, sem saber, em outro lugar, outras mulheres que estavam iniciando o projeto estavam mirando em você, né? Então, assim, vai saber quantas outras estão vendo a gente pensando, eu também, eu também tava mirando nela, eu também vejo ela e fico me inspirando, né? E vocês também, né? Assim, vocês devem já saber isso pelo caminho que vocês já têm, né? No projeto, assim, vocês abrem muitas portas, vocês são muito referência pra muita gente. Em vários aspectos, isso que a gente tava falando, não só como mulheres que fazem podcasts, mas em tudo que vocês representam, né? Acho que a gente vem com esse combo mesmo, como você falou, né? Por ser mãe ou por ser mulher ou por ser representar a comunidade de um jeito ou de outro, algum tipo da sociedade, algum recorte de onde você mora, do seu bairro, da sua cidade, pela sua profissão, pelo jeito que você é, pelo que você veste, sei lá. Graças a Deus, né? Quanto mais plural a gente é, mais a gente consegue identificar as pessoas. Sim. Então, muito legal, cara. Muito feliz. Obrigada mesmo. E você tava brincando com esse negócio de, ah, será que foi só pra mim? Será que é exclusividade? Mas eu bem vi nas suas redes sociais que o Cristo abriu só pra você outro dia. Abriu mesmo. Então! É que é muito novo esse lance de exclusividade pra mim, entendeu? Eu acabei de abrir o canal e o Cristo... Falei, gente, que isso, o negócio é bom mesmo esse negócio do YouTube, né? Exato. É bom mesmo. Mas foi incrível. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei pro canal, que era já um projeto antigo meu, né? Um sonho antigo de ter um espaço meu, com a minha cara, bem autoral. Eu gosto muito dessa parte. Hã? Assim? Aqui, ó. Sinalzinho. Porque aí se você junta aqui, aqui, ó, o que forma? Cara, na boa. Não. Palmas pra mim. Na boa, na boa. Cara, gênia! Na boa, na boa. Foi por isso que a gente escolheu pra ser o Zero 1. Com certeza. Antes, até ter, né? Já sabia que ia ter. Exato. Era isso aqui. É. É o sinalzinho aqui do canal. Quem tá escrito lá que sabe. É, não vou deixar no ar. Só piquei aqui. Mas o canal era um projeto que eu sempre quis fazer, né? Um sonho antigo. Porque é isso. Acho que é um espaço que você tem pra ser você 100%, sem filtro nenhum, sem amarra, sem te engessarem. E eu, particularmente, gosto muito desse processo criativo. Antes mesmo de entrar no ar, né? Antes mesmo de estar no vídeo. Eu sempre brinco, assim, eu acho que eu fui parar no vídeo por um acaso. Ah, era legalzinha, tinha um jeitinho, carismático, não sei o que, engraçadinha. Bom, vai lá. Mas o que eu gosto mesmo não é só da ponta desse iceberg, é da base dele, né? Que aparecer no vídeo é a ponta só. Mas pra chegar até lá, tem uma grande jornada que essa, assim, me encanta muito. De você trabalhar em grupo, em equipe, de você ouvir diferentes opiniões, você sentar pra escrever. Não, não ficou bom aí, muda daqui, ajusta dali e pegar outras visões do mesmo assunto e literalmente escrever. Eu gosto mesmo do papel e caneta, né? Acho que é a minha essência de jornalista mesmo. É, não tem jeito. Como fazer uns incas, né? Exato. Incas, mas essa galera... É... Não, mas eu... Eu adoro sempre. Eu amo. Esse meme me pega sempre. Como fazer uns acercas. E é muito usado, né? Hoje em dia, pouquíssimas coisas os incas não faziam, né? Exato. A gente faz assim, quase nada. Só o Pix. Exato. Fora isso. Tudo que vem antes do Pix é dozinho, dozinho. Então foi... E você gosta de caneta e papel. Escrever mesmo, papel e caneta, pra começar esse processo de criar, né? E o canal me dá muito essa liberdade. É isso. Um dia eu vou no Cristo e aí o Cristo foi muito legal, que o pessoal lá da organização do próprio Corcovado sugeriu, ofereceu, abri antes pra gente, sem ninguém, pra gente ter aquela paisagem toda, né? Fazer o conteúdo mais bonito, mais limpo pra quem segue a gente. E foi lindo, foi incrível. Eu já tinha ido há muito tempo no Cristo, quase não lembrava assim como era muito, mas foi muito especial. Então esse foi um dos primeiros vídeos. E o canal é isso, é uma mistura de tudo que eu faço, assim. Um dia eu vou no Cristo, outro dia eu vou não cozinhar, que eu não sei, vou provar que eu não sei. Outro dia eu vou dormir na obra. Inclusive, o vídeo dessa semana, eu trabalhando na obra lá com o pessoal que tá fazendo a minha casa. Então é... E você dormiu na obra? Eu dormi na obra. Eu montei uma barraca dentro da piscina, os azulejos saindo, espetando minhas costas, sem colchão inflável, porque eu perdi o direito do colchão inflável. Desculpa, por que dentro da piscina? Porque... Desjustifica sua resposta. Foi assim, calma, prazer em 30 segundos. Vote em mim para ficar. Por quê? O que eu pensei? Eu cheguei lá e falei, eu já tinha que dormir lá na obra. Porque era o desafio, amor. Falou o desafio pra mim, ou eu faço ou terapia amanhã cedo, não tem como. Mas quem que escreveu esse desafio? Ah, a gente foi criando. Foi você mesmo. Ah, a gente foi cansando. A gente que montou de dormir na piscina, vamos fazer um desafio. Nossa, eu tô morrendo de vontade, criar um roteiro desse, de repente. Pessoal, mandaram aqui um desafio pra mim. Muita gente perguntando, ninguém perguntando. Ninguém. Só que eu preciso falar. Vocês pediram zero. Zero. Ninguém pediu. Eu pensei. É, eu que quero. Mas enfim... Não, mas sério. Ah, isso é... Mas assim, foi realmente um conjunto de ideias, né? Eu topei, assim... Eu falei, ah, se a gente fizer uma loucura na obra, alguma coisa diferente... E aí o pessoal da Play 9, que é quem faz o canal comigo, falou... Ah, de repente dormiu. Tá bom. Beleza. Vamos dormir, então. Tudo certo. E aí contamos uma história sobre isso. Eu fui durante o dia trabalhar na obra e eu tinha que fazer as funções pra destravar algumas regalias pra me ajudar a passar a noite na obra. Então eu tive que fazer argamassa, colar o chão, botar o piso, tirar o ovinho de cobra. E dentro eu transportarei o cimento, essas coisas. Então algumas coisas eu consegui destravar, outras não. Então eu perdi o direito ao colchão inflável, eu perdi o direito ao papel higiênico, só assisti sambando, que eu tive que fazer, foi bem difícil. Porém ganhei o banheiro lá dos... deles, né? Que trabalham lá, todos. Eles usam o banheiro de lá e eu pude usar a mesma estrutura deles, só que sem papel higiênico. Então o número dois já... Não podia. Não teve como. Tive que deixar em casa antes de prova. Aí... E uma garrafa d'água e uma lanterna. E a barraca. Foi super importante. É no limite? No limite, foi isso. Aí eu cheguei lá, tudo escuro, aquele breu, vocês não estão entendendo? É meu irmão, na boa. Aquele breu. Eu falei, onde é que eu vou botar essa barraca? Eu pensei, não vai ter como. Dá, tem que ser na piscina. Pensa comigo. É uma área mais protegida, porque ela é tipo um... Ok. Tipo um bunker. Tá. E aí entrei lá, só que ela tava com os azulejos bem saindo, eu não tinha um colchão. Essa parte eu não pensei. Ah, é raro não pensar em alguma coisa. É, mas acontece muito. Essa parte do detalhe, eu acho que eu deixei passar. Então eu botei lá a barraca, quebrou o pau da barraca, não consegui montar direito, porque dava muito trabalho, pingando, comecei a entrar numa nóia, que tinha alguém escondido lá dentro daquela casa. Tipo que é tudo escuro, né? Na obra. Cheio de entulho. Não sei. Comecei a noiar. Noiei. Ah, nunca noiou. Perfeitinhas. Ah, tá. A gente não falou nada. Não, eu tô sentindo o olhar de julgamento. Eu tô sentindo. Eu ia falar, para, 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 que o vídeo ainda nem saiu. Você tá dando o vídeo. Noiou elas aqui pra mim, ó. Eu tô. Não, eu tô pensando como que deixaram você lá. É, não tem... Amor, eu só tô sentindo. Minha linda, foi ela que pensou. Eu sou uma pessoa que não se deixa. Eu vou. Entendeu? Tem que me deixar. Esse é o problema. Esse é o meu problema que eu tô abrindo aqui pra você, que eu posso daqui a pouco tá chorando já. Então eu tô sentindo daqui. Como é que você se sente sobre isso? É, terapia hoje, amanhã, tá sendo pouco. Como é que você se sentiu? É, agora, nesse momento. E aí foi isso. Aí na obra, né, à noite, durante a noite, eu não vou falar o que rolou, mas muitas aventuras, muitos sustos. E esse é um dos vídeos do canal. Nessa semana, agora, quarta-feira, quatro horas. Vai sair. Sai o do dia, do meu trabalho na obra. E na outra quarta da noite. Entendi. Então tá sendo um por semana. Eu já tô muito agoniada já. Um por semana, quarta-feira, às quatro horas. Olha lá. Deixa comigo. Tinha coisa nossa aqui. É isso, cara. Eu e gente e humores. E como vocês desenharam esse projeto? Porque tem vídeo de passeio turístico, tem vídeo de viagem, tem vídeo de desafio. Como é que vocês pensaram? Tem uma programação certa? Então, foi muito difícil, na verdade, entender. Eu ainda não tenho essa resposta. Inclusive, quando decidi realmente pedir pra sair da Globo, foi um desafio pra mim entender. Porque já estava sendo um desafio entender o que eu queria fazer. Porque, na verdade, eu quero fazer tanta coisa que eu não consigo responder o que eu quero fazer. Uma coisa. E aí, eu fui amadurecendo essa ideia, né? De sair de lá e tal. E nesse último ano que eu fiquei estando lá, mas mais na internet, eu fui entendendo esse espaço do YouTube, que eu já queria fazer o canal há muito tempo, como talvez esse lugar que vai me dar esse acolhimento. Que vai ser esse refúgio pra mim, onde eu realmente, de fato, posso fazer cada dia uma coisa. É um leque aberto, né? Exato. E aí, isso que pra mim foi quase que um consolo. Assim, tem um lugar que vai dar vazão a essa minha inquietação criativa. Porque é isso. Um dia eu vou dominar a obra, outro dia eu vou pro Cristo. Então, quando a gente sentou pra pensar no canal, já tinha muito isso em pauta. Assim, eu já fui meio que com essa demanda, assim, de dever de casa. Ó, preciso que dê vazão a isso. E eu tinha, de verdade, assim, uns 18 formatos pra botar em prática no YouTube. A gente colocou uns 18. Não. Uns 22. O que foi o melhor. Ele tá fazendo uns, o corte daqui, o corte dali. Não, eles foram tirando um ou outro, porque é isso, né? Também, quem fala de tudo não fala de nada. Não dá pra gente fazer coisas muito sem ligação entre uma e outra. Mas encontramos esse formato, assim, do fio condutor ser o entretenimento. Porque dentro do entretenimento é um guarda-chuva imenso. Eu posso falar do esporte, eu posso falar da maternidade, vida real. Eu posso falar da minha família, eu posso subir o Cristo, eu posso dormir na obra. Pode ser um vlog. Pode ser um vlog. Aí, agora, um dos projetos desse ano, além do canal, é o Criar, Divertir e Comunicar, que é o meu projeto de viagens, que eu vou fazer coberturas ao redor do mundo. A primeira foi agora, em março, na Espanha, que eu fui cobrir Faias Valencianas. É uma cobertura de eventos, não só, assim, nada específico. É um de entretenimento, um de esporte, um cultural, um de arte. E aí, o Faias Valencianas é tipo o carnaval deles. É uma grande manifestação cultural pelas ruas, é incrível. E aí, essas viagens são quatro ao longo desse ano, que já foi Faias. Aí, agora, em julho, eu vou para a Copa, na Austrália. Em outubro, eu vou fazer o Oktoberfest, na Alemanha. Em novembro, eu vou para o México cobrir o Dia dos Mortos. Então, cada viagem dessas vai ser uma websérie dentro do canal, de viagens. Aí, tem o vlog, tem desafio, tem encomendas de amigos, enfim. Vai ser tipo um mini-doc de cada uma, assim, né? Isso, exatamente. Um mini-doc de cada uma, de quatro a cinco episódios. Então, aí, sabe? Aí, o YouTube me deu esse lugar do tipo, o que você quer fazer, vem para cá e a gente consegue formatar e botar isso no seu canal com a sua cara. Isso, para mim, é muito sedutor. Aí, foi muito tentador. Eu falei, ah, então, é a hora de fazer e vamos fazer dessa maneira. Porque, finalmente, eu me sinto corajosa, madura, segura. Para fechar esse ciclo que era tão imenso na minha vida, tão importante. E começar a me aventurar num novo. Você já está querendo mais do que um por semana? Com certeza. É normal, não é? A gente começou assim também. Gente, total. A gente tinha só três na semana. Três? Quando a gente começou, a gente começou a falar assim, ó. Não, três, três por semana. Tá ok. Tá tudo bem. E também, assim, se não der três, tá tudo bem. A semana que der dois, faz dois. No máximo três, né? Aquela assim. É, não, três é três, tá bom. A gente fez umas duas semanas e passou para quatro. No final daquele mês, a gente já estava em cinco. Que isso! Daí a gente chegou em cinco, cinco por semana, a gente reduziu para quatro. Deu uma enxugada. Mas a gente chegou a fazer seis na semana. É, a gente chegou a fazer seis. Seis? É. Não com frequência, mas, tipo, já aconteceram algumas vezes, já. Mas aí tem uma regra, tipo, ah, essa tem que ser três, essa tem que ser dois ou não? É o que rolou? Não. Não, o nosso padrão agora é quatro por semana. Tem que ter quatro por semana. Tem que ter. Com exceções. Não tem que ter. A gente não tem que nada, na verdade. Asma e herpes um pouco. Esse tem que me dá um pouco de nervoso. Não, a gente não tem que nada. É que nem você na obra. Você tem que? Não. Não. Mas é melhor se. Sim, então. Então, assim, por exemplo, a gente tem um combinado de quatro. Ah, aconteceu alguma coisa, alguém ficou doente, sei lá, uma viagem, alguma coisa aconteceu. Gente, essa semana vão ser três, beleza. Ah, na outra semana a gente já tem quatro, mas aí surgiu alguém que a gente quer muito e que está em São Paulo. Faz cinco. Ah, tá. Mas não tem que ter um mínimo, então? Não, não. Não, a gente cuida, lógico, para não deixar... Muito obrigada. A gente tem o nosso mínimo definido na cabeça. É. Mas a gente não vai se matar, entendeu? Mas não é nem pelo canal, nem pela entrega, nada, porque até o YouTube já mudou isso agora. Não tem mais isso. Antes a gente tinha essa preocupação, ah, se fica muitos dias sem... Como é que é? Me conta aí, amiga. Ai, desculpa. Imagina. Não, a gente vai te explicar tudo. Me explica como é que... Isso foi o mínimo que caiu aqui, já. Desculpa, pelo amor de Deus. É isso. Ah, então até melhor. Já fizeram uma cagada. O quê? Ai, que bom. Não vê não, hein? Não vê não, mas a gente não pareceu. Imagina o número 5. Ela falando isso, tomando um sorvete. Vamos ver. Calma, o que vocês estavam falando que eu já me perdi? Não, o padrão do YouTube. Isso. Antes, o YouTube tinha um padrão que era... Se você fica... Se você posta sempre, e aí você fica três dias sem postar, o YouTube... Ah, era a frequência, né? O amorítimo mais importante. Se você muda muito a sua frequência, ele estranha e para de entregar. Se você muda o tamanho do teu vídeo, ele estranha e para de entregar. Tudo tinha essa coisa. Hoje diminuiu bastante. Isso. Não sei se zerou, mas diminuiu bastante. Então, não é mais uma preocupação. Quando a gente fala assim, ah, tem que ter. Não tem que ter nada, porque não tem que ter. Mas a gente sabe que nós temos um público fiel. Sim. Que está ali todos os dias. Que quando não tem, inclusive, fica... Ai, hoje não tem, vou ter que pegar algum passado para ver de novo. Entendi. Então, a gente sabe que tem uma galera que... Cara, tem gente que manda mensagem para a gente. Cara, eu vejo vocês todo dia na esteira. Eu assisto vocês todo dia lavando louça. Pedalando. Aí já sobe uma pressão. É. Exato. Como é que ele vai pedalar? Total, a herpes na hora. 40 minutos. Como é que vai pedalar? Vai deixar uma pessoa na mão? Não. Sem fazer exercício, cuidado da saúde, portanto, podendo correr o risco de saúde, de vida. Aquele dia ele não vai fazer. Uma entrevista não dá. É isso, não dá. Aí a gente vem. A gente se apega nisso. Entendi. Mas pela plataforma em si, hoje em dia não é mais, então, a frequência. Não. O mais importante. Você pode trocar a sua frequência e ele vai continuar entregando. Tá ok? Então, gente, canal Fernanda Gentil, tá? Entra lá no YouTube, por favor. Entra lá, já se inscreve. Já bota canal Fernanda Gentil e já se inscreve lá. Ativa o sininho e comenta. Você vai aprender como não cozinhar, como não dormir numa barraca, como não dormir bem, como não cozinhar, como não fazer muita coisa, tá? Que é isso, amor. Vai ser interessante. Muito. Porque o não diz mais do que o sim. Claro. Não educa muito mais do que o sim. Pois é. Sabe, porque o sim, o elogio, ele te embala no trilho. Mas quem te coloca no trilho certo é o não. É a crítica construtiva. É melhor que você aprenda com o erro dos outros do que com os seus. Exatamente. E quando você errar, se errar de novo, aí é que é o erro. Errar não é o problema. O problema é o erro repetido. É. Porque errou uma vez, basta você aprender e fazer certo na vez seguinte. Quem disse isso? Fica aí, se nada der certo, o que eu vou fazer? Vou investir em escote motivacional. Que isso, cara. Bota aí uma trilha bonita de fundo. Isso, pra chorar do olho direito. Eu quero que eu chore do olho direito. Cara, você comentou que vai pra Copa do Mundo Feminina? Vou. Você vai fazer a cobertura pro seu canal, pro seu projeto, mas também pro Casar TV. Sim. Como é que você vai manejar as duas coisas? Ah, quando chegar lá eu vou ver. Vou decidir quando eu chegar lá. A gente decide como é que vai ser. Tá? Espera eu chegar. Nem cheguei, amor. Aprendi isso na terapia. Isso é um problema para a Fernanda de Julho. A gente tá em abril ainda. Isso é muito coisa. Não é muito. Não é muito. A gente também. Ih, gente. Fernanda de Julho que tem que estar preocupada com isso. A de abril tá aqui, ó. Vênus. Ai, me deixa. Tá tudo certo. Eu ia pegar a bombinha já já. As pessoas não tão me ajudando, minha árvore. Entendeu? Lá a gente vai ver como é que faz. Tá. Mas o que a Fernanda de abril tem? Tá no papel. Não, tá com certeza. Tá tudo certo. Mas a de abril, o que ela tem? A Fernanda de abril. Ela tem certeza de que a Copa do Mundo feminina é uma das viagens, das coberturas, né? Que eu já ia fazer para o Criar, Divertir e Comunicar. E aí, no meio do caminho, veio o Casé TV. Assim que eu saí da Globo, a gente começou a conversar. E eles fecharam. Me chamaram para a gente fazer juntos a Copa Feminina. Fechamos esse formato. O Casimiro fica do Rio. E eu vou para lá. Vou ancorar de lá. E o Casimiro vai ancorar do Rio. E aí, pelo meu projeto, eu ficaria 12 dias. O início ali, né? Quase a metade. Mas aí, como agora eu estou com o Casé TV, devo ficar a Copa toda. Isso é o que eu sei. Pelo meu projeto, é uma cobertura bem ampla. 360 graus. Bem nos moldes do que eu fiz na Copa do Catar para o meu Instagram, né? Que ainda não tinha o canal. E aí, eu me baseei nos três pilares que fazem parte da minha essência. Que é a cultura, jornalismo, o entretenimento e o esporte em si. Que é falar da própria Copa. Mas o objetivo é, dessas coberturas todas, do Criar, Divertir e Comunicar. É proporcionar uma experiência para quem me segue. Quase que não só óbvio. Eu não vou para a Copa falar do futebol. Tem um mundo inteiro que gira em paralelo ali. Em relação ao futebol numa Copa do Mundo. Eu vou para a Espanha falar das faixas valencianas. Que já é muito mais interessante. Porque pouca gente conhece. Então, o pouco que eu falar desse evento, já consigo comunicar para muita gente. Que é um dos pilares do nome do projeto. Mas também vou falar sobre tudo que acontece na Espanha, em Valência, a história. Como é a cultura, o comportamento, o entretenimento. Então, assim, é sempre uma cobertura. Eu tento fazer o mais 360 que eu consigo. Então, pelo meu projeto, eu já ia com essa proposta para a Copa do Mundo Feminina. E agora, com o Casimiro, eu vou ficar mais tempo. Então, com mais oportunidade de falar mais sobre esse evento. Que é a minha primeira Copa Feminina. É a quinta Copa do Mundo, mas é a primeira Feminina que eu cubro. Que demais isso, né, cara? Muito. Que simbólico isso, né? Eu estou muito feliz. Você não está entendendo. Assim, é isso. Eu já fiz quatro outras. Mas, assim, eu não sei. Essa está mexendo comigo diferente. E se eu soubesse, eu teria até feito mais questão de fazer a última. Que eu já não poderia fazer, porque eu já não estava no esporte. Mas, não sei. Ia pedir lá, bater na porta. Me deixa fazer. Porque eu estou muito feliz. Muito animada. Eu acho que, cada vez mais, é mais importante a gente se juntar, se unir, dar visibilidade para essa modalidade. E eu sou uma amante, sempre fui, das meninas, do futebol feminino, das nossas atletas, dessa modalidade especificamente. Qualquer e toda oportunidade que eu tive, muito pelo meu trabalho, que me ajudou muito a me aproximar dessa causa. Então, toda oportunidade que eu tive, eu ajudei a levantar essa bandeira, a defender os direitos, as causas delas. E, pô, eu poder estar numa Copa do Mundo, que eu sei que é o sonho maior de todas elas e elas lá. Sim. E eu junto. E você nesse novo formato também, né? Porque é tudo novidade, então, para você. Tudo novo. A vitrine é nova, a emissora é nova, a linguagem é nova, que eu sempre cobri para a TV. Ano passado, na verdade, eu cobri para o Instagram, mas foi a masculina. Então, as atletas são novas. É um grande desafio, até em relação ao estudo, né? Eu estou tendo que estudar quase que do zero, porque são atletas que, naturalmente, de outras seleções, que eu quase não ouço falar, que a gente não acompanha, que a gente não conhece. Então, é tudo novo. Mas essa linguagem, apesar de ser nova, é meio contrastante, assim, porque normalmente o novo assusta, né? Esse novo está me acolhendo mais, sabe? Ele é mais natural, né? É uma linguagem mais natural, mais pessoal, que eu me sinto muito mais à vontade, até para errar, para esquecer, para confundir. Coisa que eu sempre fiz na televisão, né? Sempre errei, sempre confundi. Sempre assumi meus erros, né? Na televisão, desde o seguinho na Copa do Mundo, até, sei lá, já joguei celular no chão, já fiz de tudo, porque eu trabalho muito com essa naturalidade. Eu gosto de fazer, seja TV ou internet, como eu gosto de ver TV ou internet. Eu ou vivo, né? Exato. Eu gosto de ver aquela pessoa que é normal, natural, que você vê na televisão ou em qualquer tele e fala, caraca, deve ser gente boa essa menina. A gente conversou com o Tramontina, nosso episódio do Carnaval, né? E ele estava contando que ele cobriu, sei lá, quantas edições do Carnaval e tal. E a gente estava falando sobre o Seis e Ônibus. Sim, gente. Dele. Cara, ele virou uma marca. Ele agora está fazendo caneca, camiseta. Tem a caneca, camiseta, ele vende. O canal dele chama Seis e Ônibus. Gente, mas se não chamasse, ia ser a maior burrice do mundo. Exato. É maravilhoso. É maravilhoso. Tem que patentear isso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, a caneca é muito engraçada. Ele fez um relógio, o ponteiro do relógio é um ônibus, assim, ó. Ele mandou para a gente. É maravilhoso. Só para usar esses momentos, né? Lógico. De erros. E assim, na hora que acontece, eu não sei ele, claro, mas assim, comigo, acho que o meu maior foi o ceguinho mesmo, né? Quando eu estendi a mão e ele, obviamente, me deixou ali sem ter muito o que fazer e eu morri de vergonha na hora. Você se ligou na hora? Assim, você vê que eu tenho dois momentos. Primeiro eu estendo e já estou lendo, assim, qual era a pauta mesmo, como é que a gente ia começar o papo. Porque todo dia a gente tinha um convidado. Então, isso aqui, para mim, quando a diretora falava, pode introduzir o convidado, já era deixa para eu cumprimentar e começar o papo. Então, pode introduzir o convidado. Eu já olhei e já fiz assim. E aí eu penso, ué, mas ele não vai me dar a mão, não? Aí estendi sem olhar ainda. Durou meio segundo. Quando eu olhei, eu... Então. Então, ele está aqui com a gente, né? Me restou recolher minha mão. O estúdio, assim, escangalhando de rir. O cinegrafista sentou no chão com a câmera para cima. E ela abriu meu ponto para eu falar... Foi isso que ela disse. E eu... Ah, que bom. Está todo mundo comigo. Que bom. Fico feliz. E o moço lá, graças a Deus, bem paradinho, né? Tudo certo. Não sentiu nada. Mas, assim, até eu voltar para a conversa ali, para entender... E mais do que vergonha, eu morri de medo. Porque o meu medo, assim que eu saí do ar, eu mandei o meu para a direção. O meu medo era eles terem achado que eu fiz sacanagem. Para zoar o cara ou, sei lá, que era uma piada de completamente mau gosto. Mas, sei lá, né? Vai saber o que eles pensaram. Para você ser engraçada. É, para eu normalmente brincar. Eu jamais faria isso. Realmente foi um descuido meu. Fui infeliz na hora. Desconcentrei e fiz isso. Mas é algo que, assim... Não, a meu favor, vários... Vários cegos depois mandando mensagem. Nossa, acontece muito. Fica tranquila. Claro, é óbvio. Até hoje. Tem um Fernando, inclusive, que a gente ficou amigo. Foi na minha peça. Que até meu nome é cego. E ele fala direto comigo sobre o que acontece com ele. As gafas que as pessoas dão. Ele é tudo bem humorado. Ele leva na boa. Então, assim, eu sei que é comum. Mas não é comum fazendo um programa ao vivo durante uma Copa do Mundo apresentando um programa, entendeu? Eu fui lá e passei por isso. E aí, mandei o e-mail para a direção. Olha, gente, aconteceu isso. Isso hoje. Só queria dizer que vocês soubessem que não foi por querer. Foi realmente sem querer. Eu não sei se vocês querem me dar uma punição, alguma coisa assim. Eu vou ficar fora do ar e tal. Mas o mais importante para mim é vocês saberem que eu não fiz de propósito. Aí eles na hora. Não, imagina. A gente sabe. Deu para ver. Foi super sem querer e tal. Fica de boa. Que aí teve toda a repercussão. É isso que eu ia dizer. Na hora, hoje eu rio disso, brinco. Eu fui no Jô Soares por causa disso. Ele me chamou para ir lá. Mas na hora eu não tinha essa visão. E nem conseguiria ter também assim. Ai, vamos usar isso para o lado positivo. Ou vamos rir. Não. É difícil. Porque veio uma avalanche de comentário, de crítica. De loura burra. Foi a coisa mais carinhosa que eu li. O meu nome ficou só depois do Cristiano Ronaldo no Twitter, como mais comentado, numa Copa do Mundo. Então, assim, eu começando na minha primeira Copa. Pessoas que nunca erram, né? Exato. Muita gente que nunca erra. Muita gente. Eu queria conhecer uma, mas está difícil de achar também. Ao mesmo tempo que tem muito, eles não aparecem muito, né? Mas aí foi isso. Foi um momento meio delicado. Assim, liguei para a minha família também. Falei, gente, ó. Fiquem tranquilos. Está tudo bem. O trabalho aqui. A direção super entendeu. Está tudo certo. Agora vamos esperar. E aí começou um processo que depois, que eu não sabia que na época ia ser tão importante, mas que eu viria a ter que usar depois muitas vezes, porque a gente vai criando essa casca, né? De trabalhar em público, de receber as críticas todas, de receber os xingamentos todos. A maioria deles, graças a Deus, sem fundamento nenhum, com base em nada. Dizendo muito mais da pessoa que critica do que quem está sendo criticado. Tudo que a gente sabe. Mas demora até saber, né? Não é fácil, assim, esse processo. Mas comigo começou muito cedo. Talvez por isso, hoje em dia, né? Eu falo muito em faculdade, em empresas e tal. Não sei. Talvez por isso... É muito difícil bater em mim, assim. Pegar num gatilho ou numa ferida, sabe? Então, não que não tenham tentado. Mas eu normalmente costumo acionar essa casca e saber exatamente o que eu tenho que me preocupar e como podem me afetar. Ali foi a primeira experiência que eu usei essa expressão para a minha família, que até hoje eu usei agora, quando eu oficializei que saí da Globo. Que, ó, a onda vai vir, mas a gente sabe nadar. Perfeito. Então, a gente fala isso sempre. Quando eu assumi meu namoro com a Priscila também. Agora, quando eu... Na verdade, ele já sabia, né? Que eu tinha saído, já tinha tido a conversa. Mas quando eu ia postar, que aí viria todo avalanche de novo. Sim. Aí mandei lá no grupo. Ó, vai vir a ondinha, mas vocês sabem, né? Que a gente sabe nadar. Essa frase é recorrente, então. Recorrente. E poderosíssima. Onda, onda. Onda nadando, onda nadando. Sim. Poderosíssima. E, cara, ainda falando da Copa do Mundo Feminina, você viu que o Brasil oficializou a candidatura para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027? Maravilhoso! Imagina isso. Muito incrível. Ah, imagina se eu puder estar lá. Com certeza. Se eu puder participar de alguma coisinha. Imagina não. Você está. Queria muito, queria muito. Só ficar quietinha ali. Só ficar quietinha. Só dou uma informação, assim. Juro que eu tento não errar nada. Eu entro ao vivo cinco segundos. Ai, eu faço. Não, mas é incrível. Não, mas é incrível, né? Vocês têm noção do que a gente está vendo a história acontecer? A gente não vai ler sobre a história. A gente está vendo a história acontecer diante dos nossos olhos. Em vários assuntos, em vários aspectos. Agora também, oficializaram o uniforme da seleção brasileira, já é com absorvente. Já é para atletas que estão jogando menstruadas. Caramba! O short já tem uma proteção a mais, uma camada a mais. Caramba! Mais a absorção. Mais a absorção. É, porque imagina jogar, menstruar o tanto de movimento que faz de esforço e movimento mesmo. Estica a perna, volta, corre, cai, rola. Deve ser muito desconfortável. Sim. Então, e agora não. Tem um tempinho já, algumas semanas. Quero muito falar sobre isso na cobertura. Além de ser o dobro de difícil, né? Exatamente. Não, difícil fica mais frágil, mais doce. O esforço físico é outro. O medo que tenha manchado. Exatamente. Fica pensando nisso. Ai, será que vazou? Gente, deve ser horrível. É, então. Então, um pouquinho mais de conforto que dá já faz uma diferença imensa. Nossa, com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente vai ter muita informação legal para dar de como a estrada é longa, assim, mas a gente já está andando um pouquinho nela, sabe? E ver essa vitrine que elas estão ganhando, né? Principalmente o futebol feminino que a gente está falando. É isso, é ver a história acontecer diante dos nossos olhos. Primeira vez que a Globo vai transmitir uma emissora, uma TV aberta. Uma Copa do Mundo. Tem noção do que é isso? E os direitos de imagem para um canal de streaming transmitir também. Total. O tamanho que é a Casa TV, com o estrondo que fez na última Copa. Nossa. Isso é demais, né? É o que tem que ser mesmo. A gente está vivendo o futuro. Exato. A gente está vendo a história ser feita. Você falou isso agora dos shorts e tal. Eu fiquei pensando. Ontem eu estava comentando no camarim, porque eu cheguei no camarim do show e não tinha espelho. E aí o produtor falou para mim assim, nossa, você perguntou se dava para maquiar aqui? Eu falei que dava e eu não me atentei que nós não tínhamos espelho no camarim. Por quê? Porque é um meio majoritariamente masculino. Não é maldade. Só não tem porque. Não faz parte do universo deles. Exato. Nunca ninguém se preocupou em ter. E aí eu lembrei... Então é por isso. Eu lembrei que quando a Paula Fernandes veio aqui... Eu até comentei com ele isso ontem. Falei, cara, quando a Paula Fernandes foi no Vênus, ela comentou que quando ela começou a viajar fazer show, ainda lá no início, assim, que ela começou a fazer os shows dela, ela chegava nos lugares e os camarins não tinham banheiro. E aí ela pediu... Não tem o banheiro do camarim? Não, não tem. Daí o cara falou assim, os meninos fazem aqui. Tipo, tira a fossa, assim. Tipo, no mato. Faz o xixi ali. Aí ela, então, mas é que eu sou menina. Xixi, xixi. Entendeu? Não dá. Aí ela falou que virava o rosto para ela, tipo assim. Ai, que exigente. É, muito exigente. Estrelou. Vai fazer xixi, estrelou. Pronto. Ah, pronto. Agora que eu vou fazer xixi. Se não é no mato. Nossa senhora. Cocô é rainha. Espelho, você tá maluca? Algumas coisas que só não se pensa, sabe? De repente, não é uma coisa de não, vamos botar no banheiro. Não, vamos botar no banheiro. A gente mesmo, quando chegou nos estúdios, não tinha espelho no banheiro. Essa é maravilhosa. Aonde? Nos estúdios foi. Ah, é? Não se tinha. É, porque era majoritariamente masculino. Sim, sim. E os caras não tinham o costume de olhar no espelho. E a gente chegou. Podia ter um espelho no banheiro. Mas a Mari, esposa do Igor, maravilhosa. Ela colocou tanto espelho em todos os banheiros. Vocês enjoaram de vocês mesmas. Exato. Se viu o dia inteiro. E caixinha também. Sim, eu vi hoje, usei, peguei. Era público? Era. Era da imprensa, como a gente chama? Eu tô só pra você. Ah, obrigada. Vocês sabiam o meu calendário, né? Porque eu tô menstruada e usei lá hoje. Peguei. Falei, cara, elas vão ter um mod isso aqui. Mas a gente deixa um lencinho demaquilante. Tem, tem escova de dente. Tudo. Tem absorvente. Tem OAB, tem tudo. Mas isso foi... Botão de emergência. Ah, isso eu não vi. Precisei, então só. Fiquei lá presa. Na hora que vocês falaram que ia ter uma surpresa, tive medo. É, apertei e ninguém veio. Ah, mas o que você ia falar? Não, não, mas é isso, assim. Esses cuidados que aos poucos vão... Caramba, é mesmo, né? Precisava um shorts. Mas sabe a maneira mais legal de fazer isso? De ver essa transformação acontecer? Isso que você falou, assim. Cada lado entender o outro. É a tal da empatia, né? Compaixão, como queiram. É assim, é a gente entender, nós mulheres, que não foi de propósito, como você falou. Não foi assim, não vai ter, não quero botar. E eles entenderem que, caraca, é mesmo, elas precisam. Que não é uma exigência. É uma coisa assim, putz, eu não pensei porque não faz parte do meu universo. Exato. Mas óbvio que o delas faz e eu preciso. Então, isso pra mim é a maneira de resolver. E resolver não quer dizer concordar, mas é a maneira de resolver. Tipo, tá, você consegue ver pelo lado dele? Você consegue ver pelo lado dela? Beleza. Podemos continuar não concordando, mas eu entendo como você enxerga e eu entendo como você enxerga. E a necessidade, né? Porque às vezes é só uma coisa boba, que você explica. Poder resolver, poder botar o espelho, melhor dos mundos. Resolveu. É isso. Entendeu? É isso. E resolveu sem ranço, sem tipo, ah, estrelou. Ou sem a gente ficar, nossa, macho alfa, tóxico. Não, cara, o cara só não pensou porque não é do universo dele. E a mulher que é, não é porque ela é exigente, não. É porque ela precisa disso. Exato. Cara, pra mim, essa é a fórmula do sucesso. O equilíbrio, entendeu? Os dois lados. Exatamente. Meio termo. Cara, vamos fazer um flashback com a Almeya Pars? A gente ama voltar na história. Saber a história. De onde veio. O que faz, onde come, onde vive. Hoje, no Globo Repórter. Sim, 10 da noite. Cara, nasci de onde? Como é que é a sua estrutura familiar? Tudo. Conte tudo, não nos esconda nada. Estamos com o tempo? Estamos, na verdade. Eu nasci em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Morei lá até meus 12 anos. Minha estrutura é eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E aí, fomos pra Barra e ficamos lá até 2010. Meus pais separaram em 2010. Lá que eu digo na casa, né? Mas a gente ficou no bairro ainda. Nessa casa, até 2010, meus pais separaram. Depois de quase 30 anos de casados. E aí, eu fui morar com a minha mãe. Meu irmão ficou com o meu pai. E foi um processo... Eu acho que foi o primeiro momento, assim, de botar em prática tudo o que a gente aprendeu em casa, sabe? Sobre isso. Sobre ouvir, sobre refletir, sobre ser feliz, principalmente. Sobre a não padronização das coisas, inclusive da configuração de família. Porque ser o padrão não estava mais sustentando e não estava mais fazendo sentido. E não estava mais fazendo a família feliz. Então, aquele momento ali foi bem interessante, assim. Foi difícil, foi triste, foi muito emocionante. Foi doloroso pra caramba. Eu lembro das malas do meu pai até hoje, pra sair de casa. Mas também, depois de muito tempo, né? Hoje mais madura, eu entendo como a gente... Apesar de eles estarem se separando, como a gente se fortaleceu como família. Porque mesmo separados, a gente ficou muito unido. E não foi o Mar de Rosas. E eles brigaram, tiveram as montanhas russas deles. E uma hora estava bem, outra hora estava mal. Enfim. Mas a gente se conectou muito, assim. Provou que não era o espaço físico que unia a gente. Era a vontade de estar junto. E eu levo isso pra tudo, pra todas as minhas relações hoje. Principalmente amorosa, assim. Falo muito isso com a Priscila. Eu não acho que é o amor que une o casal. Até porque muita gente separa amando. Mas é a vontade de estar junto, cara. Acima de tudo, assim. Vontade de fazer acontecer. Exato. Vamos fazer isso aqui funcionar. Pra isso, eu vou me desconstruir. Eu vou repensar. Eu vou assumir que eu errei. Eu vou refletir. Eu vou ceder. Eu vou dizer quando eu não quero. Eu vou dizer não. Eu vou dizer sim. Eu vou fazer um esforço aqui, outro ali. Sim. E aí a gente vai encontrando essa fórmula de dar certo, né? Sim. É a decisão, né? Mais do que a vontade, é a decisão de fazer acontecer. E botar em prática no dia a dia, né? Só querer não basta. Tem que mostrar. Então, ali foi isso. E foi muito emblemático pra mim. Principalmente a relação com o meu irmão. Porque a gente é muito grudado. Muito, assim. Carne e unha. Você tem quantos anos de diferença? Três anos de diferença. É pouco. Ele é mais novo, é. E a gente sempre foi muito conectado. Deixa eu mostrar a mensagem que ele mandou essa semana. Eu não aguento. Choro só de lembrar. E ele tá morando aqui agora, em São Paulo. Desde outubro do ano passado. Enfim. Então, aquela primeira separação, eu lembro da gente conversar muito, assim. Porque a gente também não queria deixar nenhum dos dois sozinhos, né? Nem meu pai, nem minha mãe. A gente já era mais velho. Então, a gente combinou, assim, de cada um ficar com um. A gente tinha carro, né? A gente sempre teve o privilégio, graças a Deus, de ter uma estrutura muito bacana, assim. Que nos desse esse conforto. Então, a gente se apoiou muito nisso. Ó, a gente tá com carro. A gente tá perto. Meu pai foi embora na Zona Sul. Minha mãe ficou na barra. Acho que é mais importante, nesse momento, a gente acolher um pouquinho cada um. Do que a gente fazer a nossa relação valer e se juntar com um só e deixar o outro e tal. Beleza. Aí concordamos. E ali a gente se fortaleceu. Aí a gente ficou insuportável. A gente já era unido. A gente ficou insuportável. Porque aí a gente queria muito se ver e queria sempre estar junto. Então, um dormia junto na casa do outro, ou do pai, ou da mãe. E passou a ter uma rotina de sair só nós dois pra tomar show, pra conversar, pra botar em dia os assuntos. E meu pai teve um perrengaço de saúde nesse período. Ficou internado. Então, a gente se uniu mais ainda pra dar conta. E minha mãe preocupada também. Enfim, então, é isso. A família, na verdade, que a gente já tinha se desencontrado há muitos anos ali, né? Que também ninguém se separa quando sai de casa. Ele já tava no processo de separar. Só oficializar em 2010, mas já tava se arrastando. Aquela família que a gente perdeu por muitos anos antes, voltou dessa maneira completamente surpreendente. A hora que desconfigurou, deu certo. Exatamente. A hora que saiu do padrão, que virou uma família mesmo, sabe? E é assim até hoje. Então, enfim, essa é a história dos meus pais. Eu lembro que eles separaram mesmo. Eu saí de casa pra ir cobrir a Copa da África do Sul. Minha primeira Copa. E me despedi da minha casa. Porque quando eu voltei, eu já fui pro apartamento com a minha mãe. Já sabia que eles iam separar. Então, eu já sabia também quando eu voltasse, já ia estar. Então, tudo isso aconteceu. A mudança e tal, quando eu tava na cobertura. Você já tava na profissão que você... Já. Que eu amava. Que eu tava realizando o maior sonho. Que eu nem sonhei, na verdade, naquele momento já, em cobrir uma Copa. Com 22 anos. Cara, novíssima. Muito. Eu fiz a registra mais nova do Brasil de vídeo, já cobrir uma Copa. Com 22 anos. Que disruptivo. Muito doido. Muito louco. Tanto é que quando chegou o e-mail pra fazer o cadastro, eu ignorei, né? Falei, tipo, ó. Não respondi. Trótipo. Não, não respondi real. Falei, ah, lixo eletrônico. Confundiram aqui com, sei lá. Qualquer outra Fernanda. E os caras lá esperando. Os caras esperando, esperando, esperando. Aí, sei lá, três semanas depois, me ligou o RH. Falei, Fernanda, você não mandou. Falei, ué, mas é pra mim mesmo? Sem certeza. Nossa, achei que era... Sei lá, se confundiram. Não é você. Entrei no banheiro, comecei a chorar. Lá na Esporte TV, na cabinezinha do banheiro. E a minha mãe, mãe, é verdade, vou pra Copa. A gente vai chegar nessa parte. Isso um pouco mais velha, né? A gente quer saber de antes. Como era a Mini Fernanda na escola? Histórias de escola? Mini Fernanda. Eu sempre fui muito roeira. E depois, na adolescência, também virei roeira. De noite, de saída com as amigas. Então, isso desde o início já estava se desenhando, essa personalidade. Eu nunca fui, assim, muito de tela, né? Na época também não era tanto, assim... Tanto estímulo que a gente tinha. Mas eu sempre fui a de correr, de andar de bicicleta, de jogar bola, subir em árvore. Enfim, sempre gostei muito da brincadeira de movimento ao ar livre. Eu estudei num colégio chamado St. Patrick's, em Vargem Grande, que era um sítio. Então, isso eu, assim, ligo diretamente a minha personalidade. É um modelo não tradicional? É, não tradicional e não existe mais, fechou? É, não, de ensino era mais tradicional. Era normal, né? Sala de aula e tal, professores. Não era nada, assim, mais lúdico, fora de sala. Mas você estava totalmente mergulhada naquele contexto. Eu ia para o refeitório e cruzava com os porquinhos, com as vacas. A gente ia, sei lá, jogar, fazer recreio. E tinha uns bichinhos lá, tinha que alimentar. Então, era uma coisa muito natureza, muito ao ar livre, junto com essa metodologia. O que tinha de tradicional era a maneira de ensinar, na verdade, que era realmente na sala de aula. Mas você olhava para fora, estavam os bichos lá, estavam o cavalo, enfim. E era realmente um sítio, assim. Então, a sala de artes era num... Que a gente chamava de barranco, que era um morro que a gente podia escavar para fazer as esculturas, os desenhos. Era tudo assim, tudo na natureza. E não existe mais. Existe o lugar, mas acabou, o colégio fechou. Tinha as Olimpíadas do São Pedro, que eram imensas. E, assim, tem uma força, uma energia que une os ex-alunos do São Pedro. Isso é uma coisa de louco. Você se identifica no olhar, assim. São Pedro e o Vargem Grande? Caraca, São Pedro e o Vargem Grande! Tem uma emoção diferente, sabe? Você tem que manter a amizade com o pessoal? Tenho, tenho. Tenho. E tem um grupo no Facebook também, que até semana passada avularam umas fotos de como está hoje, é muito triste. Os ônibus, do jeito que era, com o trevinho, era um símbolo, era um trevo, assim. Os adesivos no ônibus, na sala tinha um aquário, sabe? Uma quadradinha, assim, de vidro. Turma azul turquesa, turma verde água, que era por cor, está lá até hoje. Ah, é muito triste. Mas eu tenho muita gratidão, assim, pelo que eu vivi ali, porque eu não me sentia amarrada em um momento nenhum, sabe? Sem nenhuma maneira de me prender ou de me podar, assim. Eu era o que eu era e eu queria... Óbvio, né? Tinha horário das aulas, da disciplina, dever de casa e tal. Mas é isso, o recreio era livre, eu podia subir, descer, eu podia ir na árvore, podia correr no barranco. Cuidar dos animais. Cuidar dos animais, brincar e... Caramba! E você vê que coisa, talvez a gente tenha que resgatar isso muito em breve, porque o estímulo oferecido na escola hoje já não está dando conta das crianças mais. Porque é tanta... A gente falou isso aqui, né, Yas? Com especialistas disso em educação, que assim, a criança, imagina, ela está na casa dela, o celular, a cada 15 segundos desperta uma... Uma... Como fala? Dopamina? Modificação. É, muito forte. E ela está ali, estímulo, 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 estímulo. Aí ela tem que largar aquilo para ficar na sala de aula. E não é culpa do professor, não é culpa... Nada disso. É assim, é porque é só... Não tem também. O que o professor vai fazer? Exato. Vai virar do avesso e... Gente, o celular é uma concorrência muito desleal. É muito desleal. Por isso que tem que ter muito cuidado. Porque nada vai competir com o celular. Nada. Eles não escrevem mais, eles tiram foto da lousa. Óbvio. Não tem mais letra, mais a letra cursiva, não tem mais esse exercício. A leitura é diferente, totalmente dinâmica. Você vai, você volta, você aumenta, você coisa. Você... É isso. É... Eu vejo assim, claramente lá em casa, no dia a dia, quando, por exemplo, eu tiro o Gabriel, do videogame pra dormir, ele não consegue. A cabeça tá zureta, assim. Ele precisa de um tempo pra acalmar, desacelerar, voltar no... Sim. Na energia normal, assim, no giro normal e dormir. Sim. Que é isso. É um estímulo, uma frequência de estímulo que a gente não tá acostumado. E eles já nascem nessa geração. Então, eu acho que o maior desafio... Acho não, tenho certeza. O maior desafio é a gente competir com o celular e essa batalha já não é perdida. É. A gente não vai ganhar. O que a gente vai conseguir é driblar. É. Eu também não tenho pretensão nenhuma de tirar o celular, a tecnologia, nenhuma, zero. Que eu acho que, infelizmente ou felizmente, tirar isso é tirá-lo também do ciclo social dele. Sim. É tirar o assunto dele na roda dos amigos. É tirar... E o desenvolvimento também. Exato. Tem muita vantagem, né? No aprendizado e tudo mais. E coisas futas, que a gente chama de fut, mas é o que é o assunto dele. É pra onde o Cristiano Ronaldo foi. É o drible que o outro fez no TikTok. É o... É isso. É o... Que vai compor a personalidade dele. Exato. Ele tem que chegar na... Ele vê o que ele gosta. A gente vai pras amigas, senta na mesa do bairro e conversa da Bolsa de Valores só? Não, é quase nada, né, amor? Eu e minhas amigas sim. Pelo amor de Deus. Não, eu também. Não é isso que eu lhes erro. Eu converso muito. Não, a gente fez uma pré-pauta aqui do programa que não vai ao ar, que diz muito sobre o que estamos falando. Ó, viu? É só Bolsa de Valores, né? Pra cima. Nossa, o quê? Com certeza. Aqui CDB. Lógico. IOF. Guerra da Ucrânia. É que a gente ainda não chegou, entendeu? Total. Acho que não vai dar tempo. Mas se desse... Você vai ao banheiro, né? Lógico. Nessa hora eu vou ao banheiro. Entendeu? É isso. A gente não fala. Eu quero que ele também tenha esses assuntos que fazem parte da essência dele, do que ele gosta, enfim. Então, é... Reduzir o tempo de tela, né? É, reduzir e usar... Não é cortar. É, exato. É, lá em casa a gente tem muito esse conceito, assim. Eu não tenho quase horário. Agora eu tô começando a precisar botar pro videogame, que ele descobriu o FIFA. Mas o Gabriel, né? Que é o mais novo. E tá sem conseguir parar. Porque até então, eu sempre tive um conceito, assim. Eu não vou botar a hora pra começar, porque eu confio que quando eu pedir pra parar, você vai parar. Beleza? Beleza. Sempre funcionou. Então, não tinha, assim, horário. Porque também não pedia pra começar às 5 da manhã. Então, era sempre o horário possível. E beleza. Ah, tá. Então, vai lá. Joga. E quando parar, parou. Eu falava, parou. Ele na hora. Bum. Desligava. Beleza. Agora ele não tá conseguindo mais fazer isso. Agora eu falo, parou. E não, mais 5, mais 10, mais 15. Vamos ver o que. Quando você vê... É, exatamente. Aí vai tudo pra pênis, pra prorrogação. Não tem um jogo que acaba no tempo normal. Online não pausa, né, mãe? Pô, pelo amor de Deus. Se eu pausar, eu vou perder. Então, perde. Então, perde. Que pausa. E vai desligar, tá? Ah, na minha carreira. A carreira amanhã, você começa de novo essa carreira. Tá bom? Me irrita, não. Não, mas aí, sério. Mas aí, esse... Até há pouco tempo, ele... Pela enésima vez, eu pedi pra parar. Não, mais 5, mais 5, mais 5. E aí, quando finalmente parou, deu uma atrasadinha pra ir pro colégio, assim. E aí, eu conversei com ele no carro. Falei, filho, olha só. A gente sempre combinou que... Mamãe quase não botava hora pra você começar, porque você parava quando eu pedia, né? Mas agora, eu vou começar a botar esse horário pra você parar, porque eu tô sentindo que você não tá conseguindo sozinho. Então, eu vou te ajudar. Vou te ajudar a conseguir parar. Botando um horário. Assim, ah, filho, joga meia hora, joga 20 minutos, joga 10. Beleza? Aí, ele tá bom. Tipo, ele reconheceu que, realmente, ele entendeu que ele não tá conseguindo. Até porque eu deixei acontecer várias vezes pra ele entender isso e reconhecer que ele precisa de uma ajuda. Ele não vai conseguir sozinho. Mas é isso. É um estímulo que é muito desleal. Não tem como eu competir. E é importantíssimo essa, assim, essa atitude já pra ele, pra ele entender. Você tratar isso, assim, ó, você não conseguiu, então eu vou te ajudar. E tratar isso como, tipo, tô te apoiando, não tô te punindo. Exatamente. Não, e colocar o horário não é ruim pra você. Vai ser pro seu bem. Eu vou te ajudar fazendo isso. Não é uma punição. Para aí agora. Não é isso. Não vai só terça e quinta ou só final de semana, não. É quando der, a gente vai encaixando. Tem dias que não vai dar. Tem dias que vai muito. Tem dias que vai pouco. Mas a gente tem muito essa troca, assim, sabe? A gente, eu converso muito com ele sobre tudo. Óbvio, cada um com a sua psicologia, com a sua idade, né? Pros assuntos que eles entendem. Quais são as idades? O Lucas, meu afilhado, que é amor de filho, tem 15 e o Gabriel, 7. É bem distante, né? 8 anos, é. Mas... E aí, principalmente com o Gabriel, né? Que tá mais nessa formação de caráter, de comportamento e atitudes e tal. E tá vivendo mais intensamente essa era da internet. Esse diálogo é mais frequente, assim. Então, a gente tem muito essa troca. Principalmente do combinado, sabe? Combinado é combinado. Por isso que o videogame foi uma coisa que escapou um pouco dessa nossa regra, assim, metodologia lá de casa. Se eu combino com ele, 15 minutos é 15 minutos. Eu boto o celular, ó. Quando tocar, você desliga. Eu já ouço lá de longe, tocou, ele, bum, desliga. Com tudo, assim. Com filme pra dormir ou com videogame. É, eu modéstia à parte. Tá mandando bem. Mas, pô, é muito legal, assim, ver acontecendo, sabe? A gente realmente abriu esse espaço pra conversa. E ele acontece. Ele é usado. Não é assim, ah, tá aberto e quando devem aí. Não. Tá aberto e eu vou direto à iniciativa minha de falar sobre isso. Ou sobre o que tá acontecendo no mundo dele. Sobre coisas que eu sei que ele talvez não vai querer falar. Não é muito legal, não é muito confortável. Mas, eu acho que é assim que ele entende que tem uma parceria, sabe? Ele pode confiar pra qualquer coisa. Pra uma coisa que ele fez que não é legal. Pra uma coisa que ele fez que é muito legal. Isso tá funcionando bastante. Perfeito. E quando você era criança, você aprontava muito? Ou você era mais quieta? Cara, então, eu não dei muita dor de cabeça, assim, de comportamento. Eu dei de energia, digamos assim. Sabe? Eu não era desobediente. Mas, eu não parava quieta. Eu queria toda hora um monte de coisa. Eu queria sair, eu queria ficar na rua. Na rua, assim, né? Do condomínio, brincando até a tarde da noite. Aí, tinha escola, tinha que estudar, tinha que fazer dever. Esse era o nosso tempo de tela. Não, eu ia falar, você parava quando dava os 15 minutos? Não. Não parava. Meu pai tinha que ir lá me buscar. Minha mãe ficava me gritando. Na janela. Que saco. Desce da árvore. E faz 5 minutos. É. Aí, meu pai conta essa história. Meu pai tem uma definição de vida minha que é perfeita. Vida, pra Fernanda, é aquela coisa chata que acontece entre uma festa e outra. Então, pra mim, a vida é comemorar a vida. Entendeu? Então, eu comemoro assim. O tempo todo é um eventinho ali que vira um grande evento. É um bar que vira uma festa. É um encontro lá em casa com os amigos que viram um DJ, com todo mundo na piscina. Isso acontece. Porque a gente tem que celebrar a vida, entende? Eu também acho. Não à toa hoje, qual é o nome dele? Presente. Larguei. Nossa, meu. Já coloca de novo aquela trilha sonora bonita. Isso. Você vai ter vários cortes pra jogar no seu Instagram, você sabe, né? Com certeza. Pra vocês também. De coach. E entregando pra vocês. Muito obrigada, minha amiga. Apoiando, né? Gente, cara, na boa. Na boa. Na boa. Na boa. Obrigada, galera. Obrigada. Valeu. Obrigadão. Que isso, gente. Calma, cuidado. Tá caindo. Porque a bancada tá cheia hoje, né? Todo mundo caiu de rir. Opa, trava você veio. Cara, que legal. Nossa Senhora. Boa, galera. Muito legal. Ai, caramba. O café de vocês tava puro? O nosso tava. O seu, eu já não sei. Quer o hidromel? Vou dizer nada, não. Quem foi que bebeu cerveja aqui mesmo, hein? Que vocês falaram? Se quiser. Muita gente. Não, tô bem, imagina. Tá tudo certo. Vai chegar um copo misterioso daqui a pouco, né? E quando é que você escolheu ou foi escolhida pelo jornalismo, cara? Escolhi o jornalismo porque eu sempre pratiquei esporte. Nessa fase da faculdade, eu tava federada no vôlei de praia, competindo já. E aí, infelizmente, no Brasil, quando você chega na época da faculdade e é atleta, você tem que escolher. Ou você é atleta ou você vai estudar. E meus pais, com muita democracia, com muito ouvido, com muito diálogo, falaram, você vai estudar. Eu falei, então tá. Então tá bom. Então eu vou. E aí, eu parei de competir, mas eu queria alguma coisa na faculdade que não me deixasse afastar desse ambiente que eu amava, que eu sempre fui inserida. Eu comecei a fazer esporte, que eu tenho asma, né? Não sei se eu já falei pra vocês. Que eu tenho asma. E minha mãe botou na natação desde muito cedo, porque o esporte é ótimo, né? Pra exercitar o pulmão, enfim, respiração. E principalmente a natação, é muito indicado. E eu adorei esse ambiente. Eu sempre falei isso. Pra mim é um ambiente que tem os valores e princípios mais lindos e nobres que eu conheço. Assim, no esporte a gente trabalha o espírito em grupo, o espírito esportivo, trabalha a disciplina, fair play, o horário. Então, eu amo. E, enfim, pretendo perpetuar isso e trabalhar com isso a vida toda. Saí do esporte para falar tão bem de esporte, não para não falar mais de esporte, jamais. Mas, enfim, então, eu já estava muito mergulhada nesse ambiente. E aí, eu vi no jornalismo, como eu já acompanhava muito, já via muito, né? As notícias, esportes e, enfim, competições em geral. Eu vi no jornalismo essa ponte entre o mundo que eu amo e a minha carreira, que estava começando naquele momento. Então, eu falei, ah, acho que o jornalismo pode me ajudar a ficar perto desse ambiente. Não sabia que era TV, nem era TV no início. Eu passei por todas as áreas do jornalismo, praticamente. Comecei a assessoria de imprensa, depois fiz jornal impresso, depois fui para produção, edição. Aí, fui para a banda fazer cidade, que não era esporte. Aí, fiz rádio na Transamérica. E no esporte interativo, foi a primeira TV que eu trabalhei. Foi onde eu comecei a me arriscar, assim, no vídeo, falando de esporte. Mas era aquilo, porque uma faltou, outra estava doente, outra não podia, outro cachorro, não sei o que, outra mãe, não sei o que lá. E aí, vai você. E aí, fui eu e comecei a ficar ficando, assim. Mas não era um sonho? Não era o teu plano? Não, TV, não. O sonho era o jornalismo esportivo. Em qualquer meio? Em qualquer área. E como eu não sabia nenhuma como era, eu fui tentando todas, né? Porque é isso que a gente falou brincando aqui no início, mas eu acho que é muito isso. O não, às vezes, mais do que o sim. Então, eu sabia que eu adorava o jornalismo esportivo. Tentando tudo dentro dele, o que eu não quisesse, eu já ia fechando o cerco. Sim, sim. Então, eu fui assim, meio que mais pelo não do que pelo sim. E quando eu fiz o vídeo, eu curti. Eu curti a adrenalina, que era vivo. Curti a energia do negócio. Eu curti o nível de exigência que aquilo me dava. O envolvimento que me exigia ter. Dizem que a gente gosta de fazer aquilo no que a gente é bom, né? Então, é verdade, é verdade. Dizem que quando você faz algo que você vai muito bem, você sente uma realização diferente, sabe? Sim, pode ser. Eu pude entregar mais de mim, de repente, nisso aqui, sabe? É isso que eu sinto, principalmente no vivo. O vivo me dá, eu sempre falo isso, me dá uma adrenalina como nada mais na vida. Parece que eu tô no meu lugar, assim, sabe? E talvez seja isso mesmo, essa sensação que eu nunca consigo explicar direito. Mas como se me exigisse mais do que qualquer outra coisa. E eu posso dar, sabe? Não é aquela exigência que não tô conseguindo entregar, não tô conseguindo chegar ali. O vivo me dá isso. Ainda mais falando de assuntos que eu gosto, ou fazendo coisas que eu gosto, assim. E talvez pra você sentir, tipo assim, é uma exigência grande e eu dou conta. Isso. Aí, isso. Realização, talvez seja por aí uma realização, é isso. Uma exigência que você consegue chegar quase perto de entregar 100%. Eu vi uma frase que você falou que era mais ou menos assim, o dinheiro é que eu preciso, mas o trabalho é o que eu gosto mesmo. Exatamente. Essa frase eu falei lá pro Ricardo, quando eu pedi pra sair da Globo. Que eu quero fazer uma palestra aqui, ó. Jogando aqui em primeira mão, first hand, como dizem os americanos, pra vocês. Será que às vezes eu gosto de traduzir? Você foi alfabetizada assim, né? O inglês é muito fluente, claro. Of course. Eu quero fazer uma palestra agora no segundo semestre com esse título, que foi uma frase que eu falei pra ele, mas que foi muito importante pra mim em casa quando eu cheguei nela, assim. Nesse processo que eu tava de como eu ia chegar lá pra pedir demissão, depois de tudo que a gente viveu e como eu ia explicar. O que que eu falo, né? E eu me sentia também um pouco culpada e será que eu tô sendo, conversando muito com o povo lá em cima, né? Que a gente tem uma ligação, graças a Deus, muito reta, muito direta. E, enfim, tenho muita certeza dos nossos papos, das nossas conversas, da influência do povo lá de cima na minha vida. E eu tava nesse processo, assim, de tentar entender como chegar, como verbalizar isso. Porque a decisão eu já tinha tomado. Desde a Copa do ano passado, né? Quando eu consegui cobrir pro meu Instagram, os números foram muito legais e eu tive um retorno maior do que eu imaginava. Eu falei, ah, então a vida é lá fora. Então, acho que eu consigo. E eu tenho muita responsabilidade hoje sobre a vida de outras pessoas também, né? Ajudando financeiramente e tal. Então, eu consigo sair sem deixar ninguém na mão e fazendo o que eu gosto. Então, vambora. No dia 8 de março, Dia da Mulher, eu acordei gigante, forte, corajosa e falei, é hoje, vamos lá. E já tinha chegado nessa frase. Fui amadurecendo na minha cabeça e eu me senti um pouco culpada. E aí, a conexão com o pessoal lá em cima, eu rezava muito pensando, Eu não quero que eu passe uma imagem pra vocês lá em cima. Não pra nós horizontalmente aqui, não. Porque eles que me interessam. Eu não quero parecer que eu tô sendo ingrata. Depois de toda a bênção que eu conquistei, né? Nada caiu no meu colo. Sem modéstia nenhuma, eu mereci pra caramba tudo que eu conquistei. Ralei muito, tentei muito. Então, eu não quero parecer ingrata, sabe? Depois de tudo que eu conquistei e tudo que eu tenho hoje lá dentro. Esnobar, né? A gente tá abrindo mão, tipo, ah, não preciso. Não é isso. E sabendo também que tanta gente quer chegar nesse lugar que eu tô e quer ter o que hoje eu tenho lá dentro. Aí eu vou sair. Mas eu consegui entender que tudo bem. Não é jamais, não é ingratidão. E não preciso ficar culpada por isso. É realmente isso, assim. Do dinheiro eu só preciso. Mas o que eu gosto mesmo é do trabalho. E eu não tava tendo trabalho lá dentro. Mas eu tava recebendo. Mas não tava me satisfazendo, me alimentando a alma. Não tava realizada. Então, eu consegui chegar nessa frase, assim. Eu falei pro Ricardo e ele muito carinhosamente entendeu totalmente. Foi uma conversa muito legal, assim. Muito positiva. Muito carinhosa mesmo, assim. Uma relação ótima que eu tenho com a casa em si, né? A TV Globo. Espero continuar tendo. Mas eu consegui resumir ali. E é bem isso. Então, essa palestra eu quero fazer agora no segundo semestre. Pra isso, né? Porque eu sei que muita gente vive esse momento de dúvida no trabalho. Porque tem isso, aí bota na balança, a conta não fecha. Ou bota no papel. E tem mais contra do que pró, da decisão, não sei o quê. O que realmente te alimenta, né? Se você tá tendo tudo isso que você tem mão de abrir. Mas mesmo assim não tá feliz. Ou tá pensando tanto em sair. Talvez isso tudo não seja tudo isso. Sim. Talvez não signifique tanto. Talvez não tenha tanto peso, assim. E, enfim, acho que é uma maneira que eu posso tentar de ajudar minimamente mais algumas pessoas. Ou uma pessoa que seja, já tô feliz. Ou não atrapalhar, como a gente tava brincando. Sim. Que é o que eu gosto de fazer, assim. Usar um pouco a minha história pra passar essas mensagens. E essa foi uma muito importante. Uma lição, assim, muito importante minha. Porque foi muito difícil fechar esse ciclo. Não foi fácil, não. Mas, sabe, assim, quem sou eu pra dizer? Mas eu tenho a impressão que, assim, você ficou por muito tempo nesse espaço merecidamente. E aí você ficou grande no ponto que você consegue seguir o seu caminho sozinha, né? Mas o povo lá de cima, que eu também acredito muito, converso muito com eles. De repente, em algum lugar existe uma outra Fernanda. Que tá começando um outro ciclo. E precisa que a corda ande lá pra frente. Porque ela tá entrando nesse momento lá no estágio dela, da faculdade. E todo mundo dando um passo pra frente. Porque você dá um passo pra frente. Alguém sobe, alguém sobe, alguém sobe. Sim. Alguém tá começando um novo ciclo lá. Tomara, tomara. Essa porta vai se abrir pra outra pessoa. Com certeza. Pô, se eu não tivesse pensado nisso, eu ia indo embora mais cedo. Já tinha saído antes, lógico. Com certeza. E não só porque eu fisicamente saí, essa fila vai andar. Mas pelo trabalho também. Tudo gira. Isso, tudo gira. Porque eu também, quando eu entrei, eu não abri porta. A porta tava aberta. Veio Glenda, veio Mulher no Cerebelli, veio uma galera antes, os meninos também. Então, acho que cada dia ali desses 10 anos, principalmente no esporte que eu fiquei, depois mais 5 no entretenimento, cada dia ali já foi abrindo novas portas. E hoje a gente vê uma nova geração toda maravilhosa de mulheres. E você ocupar um lugar, que seja fisicamente ou não, mas que a pessoa não está, porque tá fazendo algo melhor ainda pra ela e pra sociedade e tudo. Eu brinquei aqui outro dia, quando eu comecei a dar aula, eu sou professora formada, eu dei aula 10 anos. E quando eu comecei a dar aula, eu dava aula de eventual. E pra você dar aula de eventual, a professora tem que faltar, né? E a professora falta... O que é eventual? É bye? A professora substituta. Ah, tipo o meu bye. Eu era bye da bye da bye. Tipo, o stand bye. Isso, é. De reserva. A reserva. A professora reserva. E aí, só que quando a professora falta, quando ela precisa de um médico, quando o filho tá doente, quando não sei o quê. E eu ficava em casa e o meu pedido pra Deus, pra eu ter aula, porque eu precisava muito trabalhar, era assim, não precisa ser uma coisa ruim pra professora, dá uma coisa boa, dá uma boa de mel pra ela. Sim. Faz ela ganhar um concurso que ela vai viajar pro Caribe, sabe? Faz ela querer um dia de folga, ela deu uma abonada lá e foi passear no shopping, ela se deu um dia de beleza. Maravilhoso. Dá uma coisa... Não precisa ser uma coisa ruim. Então, assim, não é sobre ela, é sobre você, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Eu quero que ela tenha uma coisa boa. Exato, exato. Eu quero que ela não vá trabalhar porque eu preciso trabalhar, mas eu quero que ela não vá trabalhar porque ela... Sim. Aconteceu uma coisa muito mais legal pra ela. Melhor ainda pra ela. Então, assim, você tá no motivo muito melhor. Exato. Agora. Sim, com certeza. Como aconteceu quando você foi ao vivo pela primeira vez. Exatamente. Aconteceu alguma coisa pra alguém e você entrou. E eu tive que estar lá e entrei e foi uma aberturinha de porta, né, já. E essa fila tem que andar, não adianta, né? É um ciclo mesmo, a gente só... E eu amo abrir ciclos, eu amo me aventurar e eu só consigo fazer isso se eu fechar o anterior, não tem jeito. Então, também tem isso, né? A gente, às vezes, querer ter tudo ao mesmo tempo e não dá, não dá mesmo. Você precisa resolver um negócio pra abrir outro que pode ser melhor ainda. Se você resolve bem, eu acredito muito nisso. Se você fecha consciente, no momento que você se sente bem, inteira pra isso, e graças a Deus, meus dois grandes momentos que eu considero, assim, profissionais, importantes, né? Lá dentro, um de sair do esporte, outro de sair da Globo em si, eu tava, assim, nesse momento, assim, eu tava nesse aspecto, eu tava bem segura, porque naquele dia eu pedi pra sair, mas eu comecei a pensar nisso dois anos atrás, três anos atrás, principalmente no esporte. Eu tava gigante, eu era, não preciso nem dizer, né? Eu tava apresentando o esporte espetacular, depois de três copas, duas olimpíadas, eu era contada pra tudo, eu tinha feito todos os programas da casa, eu não tinha problema ali, só tinha solução. Eu tava em primeiro lugar, tudo era eu, eu era... Mas eu não fico por sucesso, não é o tamanho, não era isso. É o que te motiva, né? De novo, não tava... Foi a prova disso, assim, não era, peraí, então esse não é o alimento que a minha alma come. Não é disso que ela se alimenta. E aí, comecei a pensar e depois de dois anos, fui lá, falei, gente, eu acho que eu quero sair e tal, não sei o quê. Já achava que ia pra internet. Eu pedi pra sair, não do esporte, pedi pra sair da casa e era o Shreder na época e me recebeu muito bem também, muito carinhoso, muito grato, assim, né? Pela nossa relação, não só pelo que eu faço pra casa, mas também a gente verbalizando muito como foi legal esse encontro meu com a TV e tal. E ele falou, não, vamos ficar, cara, não sai não e tal, vamos pro entretenimento, ainda tem o fôlego pra dar, não sei o quê. Apresentou um projeto que foi totalmente diferente do que foi o ar, acabou se mudando muito, se desenhando outra coisa. Mas aquele momento foi muito importante, assim, sabe? De primeiro validar o que eu já achava, que tava sendo tudo legal, tudo bem pra mim, pra casa e a gente junto. E outro pra saber que eu tava certa daquilo, que era aquilo que eu tinha que fazer mesmo. Que bom. E foi uma nova aventura e eu saí dali pra falar tão bem do esporte, né? Pra não falar mais de esporte, como eu sempre digo. E pra poder me aventurar em tudo. E aí, nesses anos, ainda estando na Globo no entretenimento, mas fora dela, o mundo pra mim fez um... abriu, assim, um guarda-chuva gigante. Eu fiz cinema, eu rodei o Brasil com peça, eu fiz monólogo, eu comecei a fazer publicidade, que é um mundo completamente novo, né? Pra jornalista. A gente não pode fazer... Conteúdo pras suas redes sociais. Conteúdo de rede social. Montei uma equipezinha, minha equipe maravilhosa, né? Ricardo, Marcela, Cis, todo mundo. Olha aí! Olha aí, eu entrei aqui e elas falaram, vai falar com essa equipe. Falei, claro, amor. Pelo amor, ninguém fala nada sozinho nessa vida. Não é mais nessa vida de vídeo. Você joga a câmera pra gente, tem uma só. Quando vira pra trás, tem no mínimo três. Exato. Tem gente. A arquibancada que ela tava falando aqui, é equipe. É, real. É, então. Como é que você redesenhou a sua equipe pra esse projeto nas redes sociais, então? Começou aí, quando eu fui pro entretenimento. E aí, podia ter mais possibilidade de trabalho, né? Dentre elas, acho que a maior delas era a minha internet mesmo, minhas redes, assim. Aí, eu falei, bom, eu preciso de ajuda. Preciso, no mínimo, a tal da frequência tem que ser maior. Porque eu postava eu mesma fazendo umas coisas lá. E aí, é isso. Um dia tinha, outro dia não tinha. Três dias não tinha. E dois tinham seguido. Então, eu precisei organizar e mergulhei mesmo, assim, nesse mundo pra entender primeiro. Fazer meu dever de casa, né? Vi muita coisa, principalmente pessoas que eu sigo, como faziam, o que funciona pra conhecer cada plataforma também, que uma é totalmente diferente da outra. E aí, entendi que eu precisava de ajuda. Primeiro pra captar a imagem, pra filmar e pra edição, né? Também uma editora. E aí, encontrei primeiro o Dan, que me ajudou muito nesse primeiro momento, assim, de reformulação. Então, me trouxe a Marcela, que tá comigo até hoje. Depois o Dan saiu, aí entrou o Ricardo agora. E estamos nesse trio ternura aí. Maravilhoso. Imbatível, sinistro. Eu amo muito, cara. Amo muito a relação que a gente tem. Amo muito a contribuição que cada um dá. Amo muito o carinho que eles têm comigo, assim. Parece que é deles a rede, sabe? Abraça mesmo, como se fosse deles. E é também, um pouquinho, claro. Porque em cada post, em cada vídeo, tem um trabalho de cada um. Claro. E tem a CIS que faz todo o layout gráfico, as artes. Então, é isso. É um trabalho, é inegável. Vocês sabem, é muito melhor do que eu. O rolê que é, a missão que é manter uma estrutura dessas que vocês têm, que é muito maior do que a minha. Mas é muito trabalhoso. Por menor que seja, assim, né? Por mais que tenha começado há pouco tempo, dá muito trabalho pra fazer direitinho. E pra atender essa demanda toda que hoje a gente sabe. Mas é, viu? É um caminho sem volta. Porque quando a gente chegou, você conta? O que que você quer? Que a gente chegou e que numa pizza dava pra equipe inteira? Quando a gente chegou, tinham, sei lá, dez pessoas na equipe dos estúdios Flow. A gente conseguia pedir uma pizza, duas e todo mundo comia junto. A gente se via todos os dias, se esbarrava. A gente dividia estúdio. Era um estúdio. E a gente dividia. Sempre foi aqui? Não. Era outra casa. E aí era o mesmo estúdio. Então, acabava o Vênus e começava o Flow. Ou acabava o Flow e começava o Vênus. Aí começou o Flow Esporte Clube, que era antes. Aí vinha o Flow Esporte Clube. Aí acabava. A gente entrava. Acabava. Se o primeiro atrasasse, o último começava meia-noite. Você precisa ir lá no Flow Esporte Clube. Gente, preciso mesmo. A gente vai te mostrar o estúdio depois. Mas é tudo aqui, então, agora. Agora é tudo aqui. É o Flow aqui, o Flow Esporte Clube. Mas assim, a gente começou. O Vênus era eu e as, produtor e o operador. O canal de cortes tinha uma pessoa. Que máximo. Ou duas, no máximo, que eles moravam dentro da casa. Então, mas lembra que eu falei? Quando a estrada é desafiadora, é difícil, com buraco, com curva, não é asfaltada. É muito mais gostoso quando você chega lá. Pergunta quantas pessoas tem agora nos estúdios. Quantas? Trabalhando. Quantas? Sim. De 10 para 100? Agora não é uma pizza, não. Tem que ser rodízio. Não, agora já era. Agora a gente não compra mais nada. A gente não consegue se encontrar mais. Agora chega. Agora também emprego. A gente não se encontra mais. A gente, quando a gente se vê aqui hoje, uma coisa que era diária. Agora a gente se vê, outro dia o Jean entrou aqui. É um evento. Meu Deus do Jean! E a gente tá todo dia aqui. Só que a gente não se vê mais. O lance da estrada desafiadora ser mais gostosa é quando você chega lá, porque vocês chegaram lá e agora estão contando essa história. Se não, não tem história. O que adianta? Já começar? Não, a gente sempre teve 100 pessoas, ajuda de porra, uma casa imensa. Imagina se nosso episódio 1 fosse a Fernanda Gentil. Qual a história que a gente ia contar? E os outros 428 que vocês construíram essa história? Pô, não é. Não tem graça, não valoriza. Se a gente tivesse conseguido... Claro, a gente teria ficado muito feliz. Mas não teria sido isso, sabe? Óbvio. Esse encontro. Esse encontro. Esse encontro. Meu Deus, eu acredito. Finalmente! Eu acho que seria mais uma entrevista do que um encontro. Isso aqui é um encontro que a gente tá tendo. Um bate-papo, delícia. A gente tá trocando, né? Exato. Um intercâmbio, uma troca. Uma experiência mesmo. E é isso. Acho que tudo vale a pena. O povo lá em cima não folga nem tira férias. Vocês sabem, né? Nem um dia. Quando a gente tá achando aqui que a coincidência é coincidência, é o encontro de quem não tem fé. Porque eles já sabem que é tudo programado, roteirizado. A gente tá surpreendendo e eles ficam lá gargalhando. Ah, achou que foi coincidência. Cara, esse ano o nosso roteirista tá... Nossa, tá caprichando, né? Tá, mano. Cara, o meu também. Eu tô assim, meu Deus, como é que vocês pensaram nisso, cara? Ele tá deitando e rolando. Eu tô assim, mano, mano, aqui pra baixo, que eu quero ele aqui no meu Instagram. Juro, cara. No meu canal do YouTube. A gente já... É, todos nós aqui vivemos em quatro meses, o ano inteiro já. Foi. De acontecimentos. Todos. Eu com certeza. Você também? Sim, também. Foi, também. Também. O João Jota mandou no dia. Eu acho que é o mesmo roteirista, então. É o mesmo roteirista. É possível, gente. Ele resolveu pegar o projeto Fernanda Gentil. É meu? Vênus é meu? Isso. Não, ele pode até ter coautores, mas... Não, eles são workplace. Eles fazem workplace. É o brainstorming. Quem tá aí pra Vênus? Ah, vou meter a Fernanda aqui nisso. Porra, bota as duas aí junto, então. Eles tão assim. Eles tão falando. Aí troca um airdrop. Que lá... É, lá em cima. Não é nem airdre. É só o drop, né? Só drop aí. Só drop. Só drop. A nuvem... Manda pro drop. A nuvem já muito mais perto. Porra. A nuvem lá tá lotada. É só aí, quer? Pegou aqui a normal. Nem tá na nuvem já. Ih. Cara, com certeza. E Vênus tá muito mais perto. Então eles tão de onda. Lógico, gente. Tá tudo feito sentido. Cara, a gente decifrou agora paradas. Caraca, velho. Eles devem estar bolados. Ah, é? Eles devem estar... Meu Deus, perdi o roteiro. Caraca. Quebraram aqui o protocolo. Eles vão iniciar o sistema agora. Alguém deixou cair uma pauta lá embaixo. Não, tá aqui na internet agora. Pode ver. Porque vão cortar agora, lá em cima o cabo. Com certeza. Vamos desconectar o vermelho. Porque o vermelho dá ruim, né? O que você ia falar? Vamos botar uma nuvem na frente do canal. Fechou a nuvem. Acabou. Caiu. Caraca, ele tá puro. Se chover agora a gente já sabe, hein? A gente falou isso mesmo ou pensou? Isso aconteceu mesmo agora, esse rolê? Apareceu uma falha na Matrix. Gente! Uma falha na Matrix. Eu acho que a nuvem agora descarregou. Descarregou. É, vamos ver se vai dar algum erro no episódio. Acabou de pedir demissão. Não, desconectou o Wi-Fi, com certeza. Com certeza. Vamos ver se vai dar erro no episódio. Se não subir essa parte do episódio... Caraca, nesse momento eu acho que vai dar uma travada. Eu vou ficar bolada. Arrepiar até o espelhinho do... Sinistro. Mas, cara, assim, esse ano tá sendo incrível. E é isso que você tá vivendo. Fechar uma porta gigante, né? Que fez parte da vida, mas pra outras se abrirem. Sim. E outras, né? Assim, a gente imaginar qual porta vai ser maior do que a TV Globo. Eu não tô falando de tamanho, não. Não é tamanho. Tudo bem, pode ser que, sei lá, nenhuma seja. Ou um dia alguém vai ser, mas não é essa. O assunto não é sobre isso. Podem ser portas menores que, juntando, pra mim, internamente, faz mais sentido nesse momento. Até a gente brincou lá quando eu saí da sala do Ricardo e falou, ó, não fechamos não, hein? Tá encostadinha. Tá encostada. É isso. Se tiver alguma coisa legal lá e a minha cara, que eles acharem, eu vou. Ou a gente conversa. Ou se eu pensar em alguma coisa que tenha a ver com TV aberta, a gente vai. Sim. Levo pra eles. Tá tudo certo. Botou um pezinho que tá ventando, né? Exato. Botou um pezinho ali na porta só pra... Deixei ali, pra deixar batendo aqui, ó. É. Entendeu? Mas beleza. Vocês tiveram essa conversa, mas demorou um tempo até você divulgar oficialmente. É, a gente teve essa conversa dia 8 de março e aí combinamos de não falar nada ainda oficialmente, né? Porque eles têm um protocolo de só oficializar depois que assine. A gente tinha assinado, obviamente. Foi a primeira vez que eu trouxe esse assunto pra casa. E ficamos conversados assim. Só que logo depois eu viajei pra primeiro projeto do Criar, Divertir e Comunicar pra Valência. E aí, enquanto isso, a gente foi organizando tudo, né? Da burocracia, do contrato e tal, como vai reformular, que são novos termos, é um novo acordo e tudo mais. E aí, na volta da viagem, a gente combinou. Então, vamos. Vamos. Agora tá tudo certo. Porque foi só esse tempo mesmo da gente organizar tudo burocraticamente, né? Do contrato atualmente falando. E aí, dá ok. Aí, eu falei com a assessoria lá. Ah, pode postar? Eles falaram, pode. Aí, eu já tinha vivido o meu luto, né? No dia que eu saí de lá, eu já chorei, aos prantos, no carro, liguei pra minha família e tal. Fui pra casa, ok? Passando o filme na cabeça, a história toda. Já tinha passado por isso, né? E é louco, porque a gente tem esse trabalho, assim, que aparece pra todo mundo. Você, muitas vezes, vive duas vezes o mesmo acontecimento, né? Uma quando é interno, pessoal, dentro de casa. E outra quando o país sabe. Então, você revive de novo aquele momento. Quando eu perdi a Nalinha, né? Minha filhota de quatro patas. Eu vivi isso. Foi primeiro, assim, o transtorno, no momento. E aí, depois, pô, tem que falar ainda de novo. Porque todo mundo tava acompanhando, né? O processo dela e tal. Aí, eu falei, caraca, revir tudo isso de novo. E foi punk. Então, dessa vez, também, foi a mesma coisa. Aí, dia oito, eu vivi isso. Fui pra casa, chorei, chorei, chorei. Conversamos e tal. E aí, dia vinte e poucos, eu não lembro, acho, no final do mês. Eu postei e falei, ah, agora... Foi quando eu mandei mensagem no grupo. Falei, olha, gente, eu vou postar agora, então... Você tem esse costume de avisar no grupo? Sempre. Tudo que você vai fazer, assim, de postagem mais forte. Tem, porque eu me sendo responsável também, né? Por quem é, principalmente, mais próximo de mim, assim. Meus pais, meu irmão. Você não imagina o susto, né? Vai chegar nisso. Lógico, é. Claro. Eu quero, pelo menos, é muito melhor. O susto, assim... A onda vai ser grande de qualquer jeito. Mas a gente, sabendo que ela vem, você se prepara melhor pra nadar, né? Vai dar uma surfada nela, vai furar, vai surfar, vai nadar. Pegar de surpresa é meio sacanagem, quase. Até porque, se você não... Desculpa, mas se você não conta, parece mais grave do que é, né? Com certeza. Eles estão lá. Aí, chegando e falando, meu Deus, a Fernanda não falou, então é porque é sério. Com certeza. E aí, pula uma etapa, né? Que a gente já tá acostumada a fazer. Que é eu avisar. Eu, assim, me antecipar a notícia. Que, obviamente, nunca é só a notícia. Aí tem o caça-clic, tem a maldosa, tem a imprensa que é maldosa, que vai falar mentira. Tem a que vai chamar só pela manchete. Tem a que vai... Então, assim, ó, vai sair e a notícia é essa. Já sabe que é a verdade é essa. Tudo que é disso é a caça-clic, é a indústria, o comércio, como a gente sabe que tá acontecendo. E aquelas pessoas perfeitas que gostam muito de se manifestar. Sim, que nunca erraram e que sempre fizeram tudo muito melhor do que você, do que você fez. Então, é normal, né? Que elas te chutem. Porque, pô, você é tão ruim, assim. Olha como eu sou perfeita. Então, é isso. E eu aviso. Mas, principalmente, assim, tirando esse lado ruim, eu aviso porque a gente é assim, né? Lá em casa. Como eu falei, eles se separaram, mas a gente é completamente conectado. E eu não lembro de nenhum episódio, bom ou ruim, médio, importante, fraco, grande ou pequeno, em que eu não tenho olhado pro lado e eles não estivessem. Então, é... Eu preciso disso. Eu preciso saber que eles estão comigo. Eu preciso saber que eles sabem do que vai acontecer. Que se tiver algum último conselho, ou último aviso, ou último pitaco, ou última força, vai lá. Nesse dia foi incrível. Eu já tava meio assim, tipo, ai, vou ter que viver aquilo tudo de novo. Mandei no grupo. E aí, meus pais, pô, vai lá. Emoji, palminha, coração e tal. E o meu irmão sempre mais perfeito do que todo mundo. O mundo inteiro, desculpa. O Filipe, ele é fora da curva. Me mandou no privado, uma mensagem linda também. E aí, eu fiquei mais forte, assim, sabe? Ai, vamos lá. Então, vamos. Aí, foi isso. Aí, tem que viver tudo de novo. Sim. Mas esse foi o timing, assim. Só da gente ajustar os termos e... E deixar tudo certinho, como a Globo pede. Falei, não, lógico, tudo bem. Quando vocês puderem e quiserem, eu faço. Pedi pra eu fazer, né? Também, pra não sair antes por ninguém. Tá bom. Aí, foi. E o feedback da galera, como é que foi? Foi muito legal. Muito legal. Essa é a parte boa de viver publicamente a notícia de novo, entendeu? Porque, primeiro, você tem, obviamente, uma repercussão, né? E um apoio ali muito importante. Talvez não. Com certeza o mais importante, mas menor em tamanho, não em intensidade. Depois, você tem o secundário, mas uma avalanche de carinho, de apoio, de incentivo. De pessoas que, assim, você nem achava que acompanhava o seu trabalho, mas que tá lá, te apoiando. Te encorajando, né? Te encorajando, é isso. Vai mesmo, se joga. Pô, fez bem, vai lá, vai arrasar em qualquer coisa que você fizer. É o que você quer ouvir, né? Você, é isso. Acho que o grande lado positivo, a vantagem disso tudo, é você receber esse tipo de carinho, que, pra mim, é o maior termômetro de que eu tô no caminho certo. Tô fazendo, então, um trabalho legal. Você tem tanta gente legal que eu admiro junto comigo, me encorajando. É porque era isso mesmo. Então, foi isso. É por isso que teve esse timing, assim. A diferença entre eu falar e eu postar. E aí, você já tava com coisa engatilhada do canal? Já, o canal já tinha anunciado que o canal ia sair. Não fez diferença nenhuma. A única novidade foi o Casa TV, que veio logo depois que eu anunciei. E ainda tem isso, né? Depois que você anuncia que tá livre, assim, pra novos negócios, novas oportunidades. Cara, que delícia que é o mundo de oportunidades que tem pra fazer. E esse era um receio meu, como eu falei, principalmente o lado financeiro. Pela primeira vez, eu não sou assalariada, eu não tenho carteira assinada, eu não ganho fixo no final do mês. Então, virar essa chavinha também, pra mim, foi muito difícil. Principalmente pelas responsabilidades e ajudas que, cada vez mais, eu fui abraçando na família ou fora da família. Então, isso, pra mim, pesou muito. Mas, começar a receber as oportunidades e conversas e consultas logo depois, me acalmou o coração, assim, sabe? Tipo, ai, não vou deixar ninguém na mão, vai dar certo. Claro. E a Casa TV veio nessa leva, assim. Eu falei com o Fábio, que foi meu chefe lá no Esporte Interativo, a primeira TV que eu trabalhei. E hoje tá lá na Casa TV, na Live Mode, né? E ele veio representando a Live Mode, a gente conversou, foi muito legal o reencontro, depois de tantos anos. E fez o convite, pô, a gente vai estar com a Copa Feminina. Vamos fazer uma dobradinha aí? Eu falei, pô, com certeza. Mais uma coincidência. É, coincidência, um encontro sem fé. E aí, foi isso. A novidade foi a Casa TV, porque o Criar, Divertir e Comunicar eu já tinha anunciado, o canal já tinha anunciado, e nem eu sabia que ia vir Live Mode. Então, foi só essa novidade que eu anunciei depois que eu saí. Cara, você falando que você reconhece quando precisa fechar um ciclo na sua carreira profissional, me fez pensar, será que a Fernanda Gentil na vida pessoal também é assim? Ou ela é mais demorada com as coisas? Eu acho que eu sou mais rápida na vida pessoal. Mais rápida? Muito obrigada. Não, tá ótimo. Muito obrigada. De resolver coisas mesmo. Não, muito mais rápida. É mesmo? Muito. Eu sou pessoa prática. Você é prática. Primeira coisa, sim. Muito prática. Às vezes até demais. Trato na terapia. Porque a minha praticidade, às vezes, atropela o processo dos outros. Sabe? Eu acho que eu vou, óbvio, na melhor das intenções, fazer quase que uma ajuda ou, às vezes, uma surpresa, literalmente. E a pessoa, não. Eu queria ter pensado antes. Eu queria saber das opções. Eu queria entender o processo. Eu queria que fosse um pouquinho mais do meu jeito, que acaba, né? Quando eu resolvo, é quase do meu jeito. Então, essa praticidade, às vezes, eu entendi muito isso ao longo dos anos. Que eu, às vezes, atropelo. Até com as crianças, assim, tipo, dever de casa. O Gabriel tá lá ainda fazendo. É isso, nisso. Não a resposta. Mas, tipo, já explica o que tem que fazer. Já adianta pra ele. Ou comida. Ele tá lá no processinho dele. Eu já, bum, vamos que a gente tem que sair. Ou amarrar o sapato, sabe? Isso é real, assim. Eu me peguei várias vezes. Quase que atropelando o processo dele. Não, calma. Ele tem que fazer importante pra ele. Até pela motricidade, pelo momento que ele tá. De desenvolver os movimentos. Entender o corpo e tal. Então, isso eu levo... É uma característica minha que se faz presente nesses momentos. E em vários outros. Com a Priscila, por exemplo, foi muito difícil eu entender. Eu lia quase que como uma ingratidão dela. Pô, como assim não achou o máximo o que eu fiz sozinha, tudo? Não, tudo bem. É o máximo. Mas eu também gosto de fazer, sabe? Eu também gosto de participar, às vezes. Então, foi muito interessante, assim. Tem uma outra leitura de uma coisa que eu só achava boa. Sim. E não que seja ruim. Mas tem uma outra leitura. Uma outra maneira de ver. Então, ela pode ser boa pra todo mundo, sabe? Muitas vezes. Não só pra mim. Então, eu sou essa pessoa. Sou bem prática. E aí, tem um lado que é só bom. Que é comigo mesma. Tipo, eu vim assim hoje para São Paulo, uma mochila nas costas. Prática. Prática. Gordei 7h20, saí de casa. 7h50. Tomei banho. Botei um tênis, uma meia, uma calçadinha, uma blusa. Deixei o Gabriel dormindo. E peguei um avião. Mas sua profissão também ensina muito. Vim comer o carro. Ah, você veio de carro? Não. Vim para o aeroporto. Aí, não pedi carro, motorista, nada. Parei. Peguei o avião. Voltei. Pediu a comida aqui. Cheguei, comi. É isso. Não preciso de nada demais. Entendeu? Então... A Vânia falou que você estava lavando o copo lá embaixo, Fernanda. Ah, lavei. Eu usei o copo. Vou lavar. Tá achando que a gente é Neverland? Eu, hein. Lembra do Rodrigo Teaser contando? Sabe o Rodrigo Teaser? Sabe quem é o Rodrigo Teaser? Ele foi para a Neverland. E é, tipo assim, muito raro alguém conseguir entrar lá. Ele entrou porque ele conheceu alguém. Como ele conseguiu? Então, porque a galera... Ele é maravilhoso. Sim. Ele é um cara incrível, maravilhoso. A gente ama o Rodrigo Teaser. Ele é um cover muito perto da perfeição do Michael Jackson. É muito igual. E ele é fã, né? Exato. E quem conviveu com o Michael e conhece ele, vê nele essa luz que ele tem. Mas ele é diferenciado mesmo. Ele é. Ele é. Ele é muito diferenciado. Iluminado. Já foi num show dele e é assim, você não sabe quem você está vendo. É. É assustador. É um negocinho. Ele tem um respeito pela história e pela vida do Michael. Imagina, ele deve mergulhar nesse contexto. É isso aí. E aí, ele foi e conheceu o cara. Não lembro o nome agora. Ele contou que o cara era quem cuidava lá. O cara falou assim, quer ir. O que era? Mas já conhecia ele? Conheceu ele. Ah, tá. E viu aquilo tudo que a gente... Cara, quem conhece o Rodrigo pessoalmente sabe. É uma energia fora de série. É. E aí, ele foi. E aí, ele estava lá andando. E daí, o cara serviu uma água para ele. Aí, ele falou, eu quero lavar um copo em Neverland. E aí, ele foi. E aí, ele foi lavar um copo. Que massa. Não, tipo eu. O que eu vou contar? Pô, eu tomei uma água. Eu falei, vou lavar um copo em Neverland. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu usei o copo e vou lavar o copo. Então, essa praticidade, nesse lugar, assim, da minha vida, quando só me envolve, aí eu já sei lidar e não preciso, assim, consultar ninguém e vou fazendo. Sim. Eu sempre fui assim, pra mim. A sua vida é assim, ó. Mas a dos outros pode ser assim. Exato. Eu tenho que respeitar isso. Então, eu uso isso só a meu favor. Quando eu não preciso consultar ninguém, quando você tem a ver comigo, quando é só o meu rolê. Isso foi uma semana mesmo. A gente tinha um aniversário. Aí, eu estava entrando no banho. Minha amiga já estava chegando lá. Aí, eu... Entrando no banho, literalmente. Dentro do box, com o celular. Aí, eu falei, não. Ela, e aí, já está aí? Eu falei, não, estou entrando no banho e vou para lá. Ela, porra, ainda vai entrar no banho? Falei, amor, em 20 minutos eu estou lá. Ela é mesmo, esqueci. Sou prática. Cara, cheguei junto com ela. Tomei banho, botei roupa, esqueci. Então, assim, essa praticidade me ajuda muito e eu me orgulho muito disso, porque é isso. Eu me resolvo rápido, para tudo, assim. E no jornalismo isso é muito necessário também, né? Fundamental, né? Vamos falar dos perrengues, então, meu amor. Bora lá. A gente ama falar dos perrengues do jornalismo em específico, assim. A gente adora. Já teve gente que caiu dentro do bueiro, que foi arrastada pela gente. Gafes, né? Vocês gostam de gafes, né? Gostam de rir dos outros, entendi. Bom, eu sou a rainha delas, né? Estou começando com o Ceguinho, a Copa do Mundo. Essa já foi o top 1? Foi assim, top 1. Literalmente, CQC, top 1 das gafes, eu fui top 1. Quem quer fazer a merda, faz direito, entendeu? Eu não vou ser top 2, top 3. Eu quero top 1. Foi top 1 do CQC. O Jô Soares me chamou para ir lá por causa disso. Queria saber quem eu era, mas eu era a menina que cumprimentou o Ceguinho. Por muitos anos, eu fui a lourinha do Ceguinho, depois eu virei a lourinha do esporte. Aí, acho que agora, algumas pessoas sabem que eu me chamo Fernanda. Algumas. Mas, enfim. Não, com certeza. Ah, não. Aí teve uma época, eu contava isso na minha peça. Era a lourinha do Ceguinho, eu fui evoluindo. Lourinha do Ceguinho, aí a lourinha do esporte, a lourinha sapatão, aí agora eu sou a Fernanda, às vezes. Algumas pessoas sabem. Aí, teve a do Ceguinho. Teve uma do celular também, que foi maravilhosa, com a Cris Dias. Ela me chamando do Rio, na Copa, e eu lá, no vivo, né? Só que eu tava com o celular e tava com um delay no meu ponto. Então, quando ela começou a me chamar, o áudio chegou pra mim, mas eu já tava na tela. Eu tava vendo o celular, sobre a informação lá, o que eu ia falar e tal. E aí, quando eu olhei, ela... Ah, tô com o celular. Eu... Tum! Ao invés de eu assumir o negócio, tipo... Ah, é? Tava aqui vendo. Eu soltei no chão o celular. Ele simplesmente saiu do quadro, assim. Quebrou, no mínimo. Tipo, meu Deus do céu. Eu ainda falei na hora. Falei, meu Deus, acho que eu quebrei o celular. E foi isso. E essa foi cômica também. Teve a do sapatão, né? Da Ana Maria Braga, que me deu um sapatão ao vivo na Copa da Rússia. Aquela bolsa de sapatão gigante. Que era um sapato grande. E ela deu pra mim. Coitada. Não foi de propósito. Não foi uma piada pronta. Não foi. Ah, eu jurava que sim. Tanto é que ela se desfez no ar, quando eu liguei uma coisa ou outra. Eu falei, obrigada pela indireta. Eu adorei. Porque, realmente, ela... Tem sido muito incrível, né? Tem, de fato, né? O formato aqui. É um sapato grande, só que é gigante. E aí, eu conto na minha peça. Ela me deu um sapatão, virou um meme, obviamente, na hora que eu falei. E aí, na peça, eu contava isso. Porque ninguém sabe. Tadinha, ela deve ter ficado. Muito. Não, um louro. Nossa, o dosíssimo louro. Você não tem noção. Ele deitou na bancada. Eu não sabia nem que ele fechava os olhos. Ele fechou o olho pra rir nesse momento. Foi incrível. Foi assim, tipo... Não tinha como não falar. Ela levantou a bola na rede, assim, perfeita pra eu cortar. Eu só teile. Só subi e cortei. Não tinha como. Foi maravilhoso. Aí, ela me deu esse sapatão. E aí, depois, em off, ela me contou. Ela falou, Fernandinha, olha como é que foi sem querer. Ela falou, eu nem pensei nisso. Tanto é que eu ia ainda fazer um negócio que ia ficar pior ainda. Mas quando você falou, eu não fiz. Dentro do sapatão, quando ela abria, era uma bolsa de zíper. Quando você abria a bolsa, tinha um estojo no formato de banana. Eu falei, Ana, ia ser o primeiro caso de uma sapatão com a banana dentro. Ainda bem que você não abriu essa bolsa. É o primeiro caso de um sapatão que guarda uma banana dentro de si. Não tem como, entendeu? Porque você ia lançar essa também. Lógico que ela... Ela tá aí pra baixo. Aí você vai me dando, ó. Vai me dando o assunto. Vai levantando a bola que eu vou cortando. Ai, caramba. E ela sabe que eu não tenho freio. Não tem. Azar tá no horário. Azar no horário. Entendeu? Me mandou. Me mandou essa. Me botou no ao vivo. Jogou pra mim. Vou ter que cortar. Não tem jeito. Aí, depois, ela me mandou um áudio gargalhando. Você nem sabe o que tinha dentro do sapatão. Ainda bem que você falou que eu ia abrir. E é uma banana. Um estojo, assim, maravilhoso. Você tem um carinho muito grande por ela, né? Muito. Muito. Engraçado. Apesar de não ter nada a ver com o esporte, assim, a figura dela representa muito, né? Como mulher, como mulher à frente do tempo, como mulher, no melhor sentido da expressão, sem vergonha de nada, de ser o que é, de dizer, de viver. E ela tem um lado generoso comigo, assim, que pra mim é muito marcante. E é dessas coisas que a gente não esquece nunca, né? Uma mulher como ela, com tantos anos de carreira, tantos anos no ar, tantos anos com um programa consolidado, que é uma raridade o que ela tem, abre espaço pra você toda hora, em todas as oportunidades importantes da sua vida, da sua carreira. Fez surpresa pra mim. Linda. Pô, de tudo, da minha família, mandou vídeos, fez quase um arquivo confidencial. Todo programa que eu estreava, ela me chamava, fez o café da manhã, na Copa, longe da Copa. Me mandou flor na Copa das Confederações, lá no hotel que eu tava. Cara, ela não poupou esforço nunca pra me fazer feliz ou pra me dar um espaço. No meu último projeto lá da Globo, que foi dentro do Mais Você, que foi na cobertura da Copa, eu fiz pras minhas redes. E ela pediu pra gente fazer um quadrinho, né? Pra entrar ao vivo todo dia. Foi no Mais Você, minha última aparição, assim, na Globo, com ela abrindo espaço pra um projeto que eu criei pras minhas redes, assim... Sabe, assim, não precisava. Eu fico até com vergonha, assim. Ana, não precisa, obrigada e tal. Mas ela quer. Porque ela quer e ela quer mesmo. E ela se entrega. Tem vivos e vivos que você faz, né? Tem vivos que você parece que tá falando com uma parede. Tem vivos que você tá falando com uma pessoa só jurídica. Tem vivos que você fala com a pessoa física, carne e osso. A Ana é essa pessoa. A Ana é essa pessoa que você vai falar e ela quer saber mesmo. Ela tá te ouvindo. Ela tá te ouvindo no ouvido, mesmo que no ponto esteja outra pessoa, ela tá te ouvindo. Ela quer saber o que você tá mostrando. Ela quer que você abra o negócio. Ela quer que você pergunte pra pessoa do seu lado. Ela quer que você toque no negócio pra dizer como é que é. Ela é essa pessoa. A ponto de também fazer perguntas que você não vai saber responder. Porque ela uma vez me perguntou o que era o Alex da seleção. Eu falei, Alex, Alex. Era Fred. Ah, não. Entendi. É isso. Essa é a pessoa. Falei, e o Alex? Eu falei, Alex. Eu no meio do ver, eu suava já de gota de suor num sovaco de pizza. Abrindo a panilha aqui, ó. O Alex, aí o Loureiro, não, o Fred. Ah, é, o Fred. Eu falei, graças a Deus, o Fred. Se você não soubesse. Teve uma vez que ela perguntou, e aí, qual era a música que eles estavam tocando dentro do ônibus da seleção? Eu falei, ah. Caiu, tá travando a transmissão. Tô entrando num túnel. Dentro do ônibus da seleção, não sei, não vou estar sabendo a música que tocou. Ela é essa pessoa, ela é curiosa, ela quer saber, entendeu? É uma escutativa que ensina muito, né? E viva, sabe? Curiosa. E ela, nessa última nossa interação no ar, ela falou em um dia dos vivos, me definiu assim, tanto que ela me conhece, como a gente tem uma química incrível, assim, é muito louco como a gente se dá. A gente não é amiga na vida pessoal, de uma na casa da outra, de se encontrar muito. A gente fala muito pelo WhatsApp e tal, mas... Ela joga videogame. Muito! Maravilhosa! Ela é tudo, gente. O que ela não faz? Você faz um vídeo com ela no teu canal, jogando videogame. Posso? Uma gameplay. Uma gameplay, olha. Olha a ideia. Ai, gente, se der público, eu vou dar comissão. Muito obrigada. Tá tranquila. Eu sou dessa. Inclusive, se inscreva no canal de Fernanda Gentil novamente. Vem com a gente, tá bom? Ó. A gente dá uma unha, ela caiu o braço. E aí, ela falou isso, que ela falou que eu pareço aquelas meninas que quando ganhava uma boneca, abria a boneca pra saber de que ela era feita, sabe? Ela diz, ela tem uma curiosidade parecida com a dela. E o que me admira muito a curiosidade dela. Então, eu acho que a nossa química se dá muito por isso, assim. Ela se enxerga em você, você se enxerga em ela. É, porra, tomara que ela se enxerga em mim em alguma coisa, seria uma honra. Acabou de te falar. É, mas eu acho que essa curiosidade é parecida, assim. Por isso que a gente se dá bem no vivo, porque eu sei como ela gosta de saber informação. E ela sabe que ela vai me perguntar. E eu já fui atrás disso, porque eu também tenho essa curiosidade. Então, sempre fui muito feliz com a Ana Maria Braga. Um beijo, Ana Maria Braga. Um beijo, Ana Maria Braga. Agora que a gente zerou a nossa 01. É verdade. Agora a gente pode... Pode ser um 00, antes de mim, Ana Maria Braga, entendeu? A gente pode agora, Ana Maria Braga. A gente rompeu a lista, enquanto não tinha você. Entendi. Entendeu? Não foi que a gente não conseguiu marcar. Não foi isso. Não foi isso. Não, me entendo errado. É. Pelo amor de Deus. Falou, mas não vem mais ninguém. Exatamente. Parou. Sandy, não vai vir. Não adianta mandar uma mensagem. Ela tá insistindo. Não, eu não aguento mais. Não faça isso com o Sandy. Eu tirei o azulzinho. Exatamente, eu te entendo. Comigo também, fica me alugando, querendo falar do Lucas, do Téu e tal. Só veio o Chris Martin, porque ele não tava na lista. Não, o Chris Martin também, porque aonde ele não foi, né? Não, mas ele veio porque tava com a Sandy. Exato. Entendeu? Aí já tava muito chato a gente negar ela. Aí ele falou, pelo menos eu. É. Pelo menos me. Entendi. Em inglês. Ele chama o seu Jorge de seu. Ai. Eu chamaria de Jorge Jorge. Acho que ele acha que o seu é, tipo, o primeiro nome dele. Ai, que maravilhoso. O seu. O seu. Quem? O meu, quem? Ele poderia chamar de or Jorge, né? É. Legal. Cara, a gente tá com bastante mensagem aqui na plataforma. Ai, Jesus. O que foi que quando faz isso é porque tá acabando? A gente vai continuando a conversão. Deixa rolar, cara. Deixa rolar, cara. Então a gente esquece o horário dela, é isso? É isso. Isso, acho que é isso. Porque uma cerveja não faz. É a terceira vez que eu falo da cerveja. Gente. Só pra... Sei lá, só pra... Saideira, saideira. Saideira, tá bom. Saideira. Que voo, gente. Quem tem que pegar voo hoje? Exato. A gente vai arcar, você quer morar aqui? Tá bom, gente. Era aí que vocês queriam chegar, né? Tá todo mundo querendo fazer paulista, sabia? É mesmo. Essa é a minha nova fase. Seu irmão tá te arrasando? Tá puxando, é cheio de trabalho aqui. Aí o povo fica, ah, pega um flash, pega uma P, pega não sei o quê. Pega uma vida em São Paulo. Eu falei, não posso, gente. Rio de Janeiro não tem como. Mas você fica nesse... Não dá pra mim. Ponte aérea. Também não dá pra mim, não. Também não? A minha vida é uma matemática de minutos pra ficar mais horas em casa. Entendi. Não vou ficar, não. Não vai e vem. Mas eu faço assim, aí eu acumulo um monte de coisa aqui, aí eu venho e fico mais um tempo, entendeu? Pra não ficar indo e vindo. Você sentiu que você tá tendo mais tempo com a família ou tá a mesma demanda de coisa? Desde que eu fiquei mais na internet, inclusive. Porque aí você faz mais o seu horário, né? Você faz muita coisa de casa. Com essa estrutura que eu montei da equipe, a gente consegue otimizar muito o tempo, energia. Tempo em casa mesmo com a família. Nossa, tá muito gostoso. Tô muito feliz. Outra vida, né? Muito. É que legal que você tá vivendo esse momento. Depois você volta pra loucura. Sim, exato. E é isso. É um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Sem parar de trabalhar, porque eu não me enxergo sem parar de trabalhar. Não posso ficar parada. Não sei se já perceberam. Qual que é o seu signo? Sagitário é o melhor de todos. Claro! Ah, garota! Não consegue ficar parada, tá aí, ó. Sagitário não consegue mesmo. Não tem como. Você tem alguma coisa capricórnio? Não. Lua em leão e ascendente em peixe. Olha aí. Olha aí. Eu não sei o que significa. Ou seja, não tem nada. Mas a gente não fala isso. Olha aí, é por isso. É porque o leão, que nós dois somos leoninas. Então, ah, então por isso que a gente é assim, que quando não pode ver o negócio, que aí faz a troça assim, que aí você não para de quê? Você gosta muito do coisa e sem também combinar. Tudo é o meio termo. Olha só, consultas aqui com ela, viu? Gente. Astrologia. Mas sensitiva tá ameaçada nesse momento. Não tem nada a ver com astrologia, mas é sensitivo, porque eu acho que o astro também tem a ver com o sensor. Meu Deus, eu vou morrer. O Fred, o viajante, mandou aqui. Salve, salve, viajantes. Que noite. Meninas, estou morrendo de saudade de participar aqui. Novo fuso horário me atrapalhou demais. Onde que ele tá morando agora? Não sei, mas ele é o viajante. Ele é o viajante. É, exato. Vai ver que ele tá na nossa Matrix, na nossa falha da Matrix. Pode estar lá na nuvem. É. Porque a gente não tem. Ele tá na nuvem. Xinguitur, cara. Conta pra gente, Fred. Fred, como é que tá em cima? É. Fer, que eu... Tem Wi-Fi? Ele tá em Vênus. Bom. Tá em Vênus. Essa pergunta ele mandou já faz três dias, já. Tem que perguntar se você tem pão, não se você tem Wi-Fi. É o fuso horário, três dias. Vai. Fer, que honra ter você aqui, linda, inteligente, todos os melhores aditivos pra ti. Olha aí. Bom gosto. Ele não tá tão fora, assim, bom. Não vi a imagem, tá completamente conectado com o mundo. Meu sonho é sentar e ficar cinco minutos só admirando você. Ai, fofo. Me deu satisfeito de ter vindo ao Vênus. Já pensou em fazer stand-up? Se sim, por que não fez? E se não, por que não? Adorei. Você é excelente em tudo que faz. Beijos. Boa. Essa pergunta muito vai interessar a mim. É, um olhar pra câmera. Um olhar pra câmera. Pronto, Fred, pausa e fica cinco minutos observando. Que ele pediu. É. Cinco minutos observando. Vamos realizar o sonho do Fred. Gente, eu não consigo ficar cinco minutos parados. Desculpa, Fred. Não dá. Perdão. Sobre o stand-up. Sou sagitário. Sim, sim, por que? Sim, se não, por que? Não, e se não, por que não? Não, nunca pensei em fazer stand-up. Isso é engraçado. Já me perguntaram algumas vezes. Acho que porque, né? Eu sempre tento botar um pouquinho de humor nas minhas coisas. E eu tenho esse lado mais leve ou divertido e tal. A minha peça tinha muito dessa linguagem. Eu acho que é isso, assim. Eu tenho uma linguagem do humor. Mas eu não tenho o dom, a vocação pra ser humorista. Sou fazer um stand-up. Não, não, não. Cara, eu admiro muito. Ô, loirinha da comédia. Só me falo, eu fico nervosa. Ô, loirinha da comédia. Não, para. Vocês. Não, para. Não. Ai, não. Para. Não, acho que não. Não tenho. Eu admiro muito, assim. Porque eu acho muito... É um dom mesmo, assim. Eu acho que tem que nascer pra isso e tem que saber fazer. Eu não me considero alguém com esse dom ou com essa vocação. Mas eu sou uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, tem o humor inserido na vida, assim. Nos meus conteúdos, na maneira que eu sou em casa, nas minhas relações, no trabalho. Sua palestra é divertida? É divertida. A peça é divertida. Tem momentos emocionantes, tinha momentos mais sérios. Mas uma linguagem leve, sabe? Eu acho que isso flerta muito com o humor, sempre, né? A leveza, a diversão. E eu acho que é a minha maneira de viver e ver o mundo que traz esse espaço pro humor. Porque, normalmente, é leve. Ah, ela é facinha. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu disse, que eu sou facinha. 23,59. Não tenho vocação pra stand-up. Meia-noite, eu tava vindo pra cá. Tem uma coisa que eu não entendo? Quando eu sentei pra escrever esse texto... É, eu tava vindo pra cá e eu pensei... É, mas não... Não diga não, Fernanda Gentil. É, talvez não... O roteirista lá no céu. Cinco minutinhos, cinco minutinhos. O roteirista lá em cima. É, vamos deixar pra ele. Deixa pra ele. Joguei no ar. Jogamos, levantamos a bola pra ele cortar. Se ele não quiser cortar, tá tudo certo. Amanhã, vem aí. Se é coisa boa, por aí. A última bola que ele mandou pra você cortar, não deu certo o seu pé, né, Melinda? Verdade. Se for a hora certa, a sua filha está pronta. Pode mandar a Fernanda aqui que a gente acolhe ela no stand-up. Seja feita a vossa vontade, que a vossa vontade seja fazer um stand-up. Que a sua vontade seja a minha vontade. Exato. Vamos para o próximo. Vai lá. Miguel Fernandes. Salve, salve, viajantes. Finalmente, Fernanda Gentil no Vênus. Passando só pra dizer que eu almoçava vendo Globo Esporte e gostava de ver você apresentando o programa. Sua voz é muito agradável de ouvir. Já pensou em fazer ASMR? Brincadeira, sucesso sempre. E boa sorte com o canal no YouTube. PS, nessas últimas semanas, o Vênus tem tido episódios bem emocionantes. O Miguel é um viajante frequente aqui, ele sabe da história muito. Então, essa galera mais próxima nossa aqui tá doida hoje, gente. Ai, que máximo. Então, se vocês estão gostando é porque tá legalzinho mesmo, né? Podemos confiar nessa opinião deles. Miguel, muito obrigada. Eu vou te dizer que o Globo Esporte foi uma das minhas fases mais felizes lá no meu esporte. Era um programa que eu adorava fazer. Eu adorava o formato dele, a linguagem dele. A gente tem muito a ver comigo, assim, de rapidinho. Faz uma cabeça, chama um VT, volta pra mim, chama um Vivo, cobra um treino, volta pro repórter. E quase sem TP, eram só uns tópicos que a gente tinha pra saber a ordem dos assuntos. Que mudava toda hora. Então, tem esse lance do Vivo, que eu falei, que me deixa viva, me mantém concentrada o tempo todo. E ainda tem esse dinamismo todo, que nada é engessado. Tudo pode mudar e mudava mesmo. Eu costumo dizer que o Vivo, na verdade, tem tudo pra dar merda, né? E ele dá. Você viu o filho do André ali entrando? Exatamente. Que coisa maravilhosa, cara. Não, eu comentei pra ele no Twitter, eu falei, cara, você foi, assim, foi perfeito. Maravilhoso. Porque ele não desconectou, ele acudiu o filho. E apenas o filho dele, né? Apenas. Assim, apenas a pessoa que ele teria todo o direito pra falar, gente, beijo. É. Meu filho aqui. E foi maravilhoso, porque ele foi... E aí ele volta, e ele brinca com o ocorrido, dando a continuidade. E chama a matéria. Que tava nos últimos segundos do tempo. Falei, o quê, cara? Eu te casa, assim, ó. Delicioso. Isso realmente é o que acontece o tempo todo no Vivo. E a gente tem que ser exigida nesse lugar, sabe? Nesse jogo de cintura. Exatamente. E eu tava no Globo Esporte. Globo Esporte é isso. É muito rápido. É tudo muito cronometrado. Você tem 20 segundos pra chamar essa matéria. 18 pra outra. 13 pra outra. Então, o Globo Esporte, que bom que você gostava. Porque eu também, do outro lado, tava amando fazer. Foi muito legal pra mim. É, o que mais que ele falou? Eu tô da voz. Obrigada mesmo. Ah, é da voz. Muito obrigada. Que isso. Imagina. Você fez rádio, né? Você chegou a fazer... Não, pera aí. Tô aqui no meu momento. Miguel. Se nada der certo, eu vou trabalhar com uma voz do aeroporto pra chamar os voos. A três, a dois, a um. Gostou? Você embarcaria na minha aeronave? Hein? Ela não se atrasa. Pronto. O que vocês acham? Ei, gente. E acabar o atraso do voo do Brasil, velho. Completamente. Eu acho que ia resolver o problema da malha aérea brasileira. Exato. Eu acho. Eu, pessoalmente... Eu tô falando sério. Eu, pessoalmente, eu ia me atrasar o embarque de propósito pra poder você falar meu nome. Tem esse problema também. Tem esse também. Eu ia falar dessa problemática. Verdade. Porque daí eu ia querer essa... Eu ia resolver um e criar outro problema. Exato. Então, melhor não. Acho que não. Deixa só o stand-up. Você sabe que eu sou fã muito do Celto Mello. Muito, muito, muito. Desde que eu me entendo por gente. E ele fez um comercial... Não, a voz dele... O que é a voz desse homem? Não. Não, aqui, ó. É assim, eu já gozei. Falou, já foi. Aqui, ó. Já foi. Mas... Não, já fui. Pode. Pode. Aqui nós fomos liberados. Mas, Renete, né, amor? Pode tudo ali. Agora, um refrigerante. Obrigada. Saúde, gente. A nós, aquelas... Tudo atrapalhado, com café vazio. Nossa senhora. Café gelado, copo vazio, vou te dizer, viu? Eu... Nossa, quentinho. Aqui, assim... Ai, tá quente. Mas o que eu ia falar é que, uma vez, ele fez um comercial... Muito obrigado. Que era uma promoção. E ele anunciava o sorteio. Então, ele... Era da Huffle, se eu não me engano. Ele ia fazer o sorteio e tal. E as minhas... Você não tá entendendo? As minhas amigas me inscreveram nesse sorteio. Porque a vontade delas não era eu ganhar o sorteio. Foda-se o prêmio. Era eu vi. Era ele falar o meu nome. Elas queriam me dar de presente. Você tá entendendo o tamanho? Não, porque eu não ganhei o sorteio. Ah, eu vou resolver isso, professora. Mas você tá entendendo o tamanho da loucura do ser humano? Eu conheci o Celton. Eu encontrei com ele uma vez. Ah, então já falou. Não. Não, não falou. Essa é a parte mais legal. Eu... Eu fui no encontro, porque eu tinha a comunidade do Orkut, do Celton. Ela era minha. Eu tomava conta. Que Deus a tenha. Que Deus a tenha. Saudosa, Orkut. Saudosa. E eu tomava muito conta, porque eu sou fã real, entendeu? Lógico. Então, assim... Eu sei como é ser fã de alguém. O quê? Eu sei como é. Vinha alguém lá, escrevia alguma coisa, eu ia pra cima. Porque eu falava assim, falava, olha, o Celton não fala da vida pessoal dele, então nós não vamos falar. Você viu o Celton na Ilha de Caras? Ai, foi sensata. Não vê. Então, a gente não vai falar. Você quer falar do trabalho dele, você pode até falar e pode até criticar, não tem problema. Não tô falando que só pode elogio. Mas da vida dele, você não fala. Ah, porque vê ele não sei onde pegamos. Eu falei da tua conta o quê? Que é da tua conta. Nossa. Esse barraco online, gente. Então, eu sempre defendi muito ele. Só que eu não sabia que a pessoa que tomava conta do site dele, que na época... Da Nuve. Como os Incas faziam. Como os Incas faziam. Tava lá e tava vendo. Contou pra ele. Ele adorou a minha postura. Falou, pode falar pra ela meter um oficial lá na comunidade. Caraca, venceu na vida. E me chamou pra ver a peça. Fui ver a peça. Acabou a peça, fomos jantar. Fernanda, a situação da mesa era. Fábio Assunção, Daniel de Oliveira, Celton Melo, o pai dele na mesa e aqui, ó. E eu aqui, ó. Porque falo, mas quer boca? A Júlia não percebe. O Celton vira e fala, passa o saldo. Não, não vai. Eu entendo, não sai. Não sai. Você pode decorar? Fala teu roteiro que não sai. Entendeu? Daniel de Oliveira, conversei. Fábio Assunção, de boa. Celton, acabou, tadinho. Ele veio falar comigo. Você tava com um problema, meu amor? Não, ele veio. E aí, gostou da peça? Porque ele sabia, né? Que eu era muito fã. Então ele veio, pô, tadinha. Aí ele veio. Gostou da peça? Eu... Eu acho que ele deve pensar. Eu já tenho uma fã de Sorocaba, que é meio dodóizinha. Mas legal, ela é bozinha. Como é que ela tá com o podcast agora, então? É, porque ela tá com o podcast. Gente, ela melhorou muito. Ela agora fala. Ela fala nada, pra falar tudo. Nossa, me passa essa fono. Eu tentando, o Celton Mello no Vênus, ele chega aqui e deu... Então, Celton, o que ela quis dizer... Vamos traduzir. Esse som quer dizer que... Vai falando, eu vou fazer xixi. Vocês falam que eu posso fazer xixi. Pode fazer. Pode ir, amigo. Dá pra vir, né? Dá pra vir lá. Eu ia falar que tem a foto que eu vou mandar pra vocês em off depois, que é o dia que eu encontrei e me apresentaram. Ah, essa aqui é a Cris. E ele está me abraçando e eu tô assim. Só ele te abraça. Parecendo uma boneca inflável, sendo abraçada. Quando o Sam me chamou pra... Quando o Sam me chamou pra tomar um café em Campinas... Só o segundo, galera. Só ela que foi, amor. Eu não tava. Você não foi? Eu não... Não. Ah, só foi o corpo, né? É aqui, gente? É, só ir reto. Pode ir. Pode falar no meio de mim. Não, vamos falando. É. Vocês estão acompanhando com a gente, galera? Não, não tá não, tá não. Vou fazer o nosso ASMR aqui agora. Vocês estão acompanhando? Pode! Pode, com certeza. Aqui é bem limpinho. Pode, pode. Pode, claro. Tá com a porta aberta, linda? Não, aqui é o ápice da amizade. A pessoa faz xixi de porta aberta. É o ápice da amizade. É isso que elas não se dão perto. Agora descobriu, caramba, a fofoca. Ela viu o nosso lustre, a nossa luminária. A nossa luminária lá. Do início do campo. Vocês estão vendo o nosso sonho realizado ao vivão aqui, cara. Já deixa o like nesse vídeo. Já se inscreve no canal. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Estamos trocando uma ideia aqui. Cara, a gente vai ter que renovar o sonho agora. Exato. Qual que é o próximo sonho? Qual que é o próximo passo? Tem nem roupa, pai. Eu sei qual que é o próximo. Eu também sei. Mas a gente ainda não pode contar. A gente não pode contar. Acho que vocês tinham que seguir o canal. Essa semana eu acho que a gente conta. Eu acho que é a semana que vem. Que a gente conta? Que a gente conta. É? Eu acho. No final de semana? Não sei. Segue o Vênus. Exato. Pode dar um spoiler? O que pode falar? Vai, Vani. Nossa, nunca ouviu essa frase da Vani. Onde que o Vênus vai pousar? Quer dizer... Pode? Não, não pode, Vani. Não, pode falar que o Vênus vai pousar em algum lugar. Exato. Exato. Que a gente vai entrar na nave. E... Tá? É isso. Este final de semana, entraremos na nave. Na nave, é isso. Vamos pra onde? Pra onde? A Xuxa! Com a Xuxa, se Deus quiser. É. Acredito. Em breve. Em breve com a Xuxa. Mas o Vênus vai entrar na nave este final de semana. Exato. E o que acontecerá? A gente tava falando de frequência de agenda aqui. Semana que vem só tem uma pessoa. Ué? Por quê? Por que que na agenda só... É mesmo, eu vi mesmo. Só tem uma pessoa. Estranho. Ué? Vem com a gente. Tá? Fazendo dela, né? Sim. Embarca nessa nave. Você embarcaria? Pronto. Você viria? Eu tava pegando essa ideia do ASMR aqui da nave. Nossa, você é uma nave ou mulher? Muito bem. Bem-vinda, Fernanda. Pronto. Então, e aí? Como é que você começou? Tava tensa, não me percebe? Nossa, muito xixi. Nem. Ela tava. É, eu tava. Segurando, mas não deu pra perceber, não. Nossa, muito obrigada. Lindo o banheiro, mas tá titular que elas não se dão bem, gente. É, você viu o segredo, né? É. A gente trouxe o João Kleber pra fazer esse... Ele fez o segredo de estar na caixa e o segredo era que a gente não se dava bem. Que maravilhoso. Agora eu entendi umas coisas antes de começar. Você vai esplanar, linda? Não. Se for esplanar, eu vou esplanar coisa sua também. Não tem segredos. Abra o WhatsApp aí na tela. Não, já quebra. Acabou a bateria. Ó, vamos pra próxima pergunta aqui. Vamos, vai. O Marco Andrade, também nosso viajante frequente, mandou aqui. Salve, salve, meninas. Que dia incrível. Ver três férias da comunicação conversando é extraordinário. Fê, qual era o sonho da Fernanda Criança? Sempre gostou da área de comunicação? Amo e admiro demais o seu trabalho. E, meninas, parabéns pelo trabalho lindo que é o Vênus. Obrigada, Marco. Você é perfeito. Marco, muito obrigada pelo carinho. Eu tô aqui pensando... Eu não tinha, assim... Na verdade, eu tive alguns sonhos, né, como criança, assim, de ser alguma coisa. Eu pensei muito em ser... Como eu gostava muito de crianças, eu pensei já em ser pediatra. Gostava muito de animal, pensei em ser veterinária. Uma época eu pensei em ser cantora. Não sei por quê, né? Enfim, criança lundida. Você vai dar uma palhinha pra gente? Não, vocês não merecem isso. Tá sendo tão legal, poxa vida. Mas, e aí você perguntou da comunicação. Eu não tinha uma ideia clara de comunicação, mas não é estranho eu ser o que eu sou hoje. Pensando na criança que eu fui, porque, assim, eu sempre era a porta-voz da turma, eu organizava os programas depois mais velha na adolescência, as viagens com as amigas, as saídas. Na hora de apresentar trabalho, quem que falava? Eu falava lá na sala, eu fui oradora da turma na oitava série, na formatura. Eu também. Então, assim, eu sempre tive esse lugar da voz, sabe? É, então... Eu fugia. Eu sei, é, mas é comum, é difícil mesmo, né? Assim, é natural que fique um pouco incomodada. Eu via minhas amigas muito nesse lugar, assim, de tímida. Ou, cara, não gosto, não quero falar. E pra mim sempre foi muito bom, muito gostoso estar lá. Ou representar a turma, ou ser a pessoa do grupo, né? Que ia falar. Então, é isso, assim, sempre foi um lugar que me acolheu, que eu me sentia muito confortável, que não era estranho. Eu não fazia esforço pra estar ali. Eu lembro quando eu fui eleita oradora, pra mim foi, nossa, que bom, cara. Então, que... Que eles que escolhiam, né? Os alunos que escolhiam, assim. E eu fiquei muito feliz de poder estar ali fazendo o que pra mim não era esforço e eu me sentia muito à vontade. Então, não era uma coisa concreta, mas também não me surpreende que eu tenha ido pra esse lado. Perfeito. Perfeito. Respondido. A Carol Dias mandou salve, salve meninas. Cara, que sensação incrível participar da realização desse sonho. Papo sensacional. Fernanda, você é maravilhosa. Estávamos ansiosos pela sua presença. Cris e Asa, é lindo demais ver os olhinhos de vocês brilhando. Obrigada por tanto carinho conosco. Amo vocês. Essas últimas três mensagens foram de pessoas que gravaram o que a gente estava contando pra você, que gravaram aqui no estúdio com a gente pra sair sexta-feira o episódio. Caramba! Então, eles acompanham o Vênus lá do começo, eles viram todos episódios, os 400 e tralala. A gente fez um quiz com eles, assim, e eles acertaram tudo. A gente preparou até torta na cara, não usou. Não rolou? Não rolou. Mentira, gente. Porque eles sabiam tudo. Ah, dei spoiler. Ah, tudo bem. Tudo bem. Vazou. Rolou, rolou. Nossa, teve... Rolou muito. Está tudo surto de barra. Teve uma pessoa que... Nossa, tomou. É sexta-feira? Sexta-feira agora. Que máximo. Teve, de fato, uma resposta que não foi acertada? Foi. Ah, mas não conta. Então, é por isso que eu estou falando. Porque teve um negocinho que aconteceu. Aquela da... Que aconteceu aquele negócio que ele não falou, mas que, na verdade, teve semana retrasada que ele esqueceu que foi que rolou. É. Que acabou acontecendo. Foi. Eu sabia. Cara, mas ela estava difícil mesmo. É, né? Essa vocês deram uma exagerada. É, se puxou. Porque aí foi para usar a torta mesmo, né? Estava apodrecendo ali, juntando mosca. Você falou, vou meter essa pergunta. É sexta-feira, vocês verão. Sexta-feira. Então, eles estão muito emocionados junto com a gente que você abriu a semana e eles vão fechar. Que máximo, que semana especial. Eu que estou honrada. Eu que estou lisonjeada por estar aqui. E principalmente agora, depois de saber comprovadamente por esse vídeo, que vocês queriam tanto. É verdade, né? É verdade. Manda um beijo para os viajantes. Viajantes, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Arrasem demais. Isso aqui é uma delícia. É muito gostoso. Venham e encerrem a semana com chave de ouro, hein? Tudo bom. Porque eu estou fazendo o meu melhor aqui. Muito obrigada. Café xixi, já tomei cerveja. É a experiência Vênus completa, né? Completa. Ah, eu ia aqui sem sentar no vaso. Teve café, teve um branco de sorvete. Água, sorvete. Exato, tudo. Gente, não faltou nada. Lavei louça. Lavei louça. Isso é chuva. Você falou que se chovesse ia ser um sinal. Sinal de quê, gente? Lembra? A gente falou que ia chover ia ser um sinal de que nosso roteirista está... Para, gente. A gente pediu aquela hora o sinal para o roteiro. Você não lembra? Você não lembra disso? A gente invocou os deuses aqui. É? Meu Deus. Real. Está trovejando. Estou falando sério. Eu estou ouvindo. Está acontecendo. Está acontecendo. Aquele papo não rolou. Rolou e chegou lá. Aquela parte não vai ao ar. A live não rolou. A live não rolou. Caraca, na luz. Aí, olha o poder que a gente tem, hein? É isso, cara. Vamos pensar realmente no que a gente quer. Cuidado com essas palavras, mas cuidado ali com os pensamentos. Olha lá. Não que eu tenha perguntado para a Alexa se ia chover hoje. Imagina, lógico que não. E fala, soltado aqui que vai chover. Aquela hora a gente falou muito assim. Não, se começar a chover agora a gente vai estar estranhando. Total, foi mesmo. Foi. E a Alexa falou que ia chover duas da tarde. E não choveu. Que horas são? Já são bem mais que duas da tarde, minha linda. Então vamos lá. Vamos lá. A Alec mandou aqui. Aí, ó. A Alec também. Oi, gurias. Viajantes e gente-humores. Uhul! Vendo esse momento... Ai, que lindo! Vendo esse momento lindo acontecer. Fernanda, tu é o pacote completo do jornalismo. Preparou. Carisma, simpatia, profissionalismo e personalidade. Sendo que o personalidade está em caixa alta. Ok? Eu ia largar a cerveja e vou até continuar então. Porque personalidade é isso, né? Lógico. Eu tava assim. Carisma, simpatia, profissionalismo e personalidade. Continua. Qual está sendo o seu maior desafio nessa nova fase? O que você... Vai, vamos aos poucos, hein? Tá. Muito obrigada. Gente-humores e viajantes. É essa que é a nome dela? A Alec. A Alec. Muito obrigada. Adorei esse match, hein? Gente-humores e viajantes tem tudo a ver. É... O meu maior desafio nessa nova fase é aquilo um pouco do que a gente falou, que é, ao mesmo tempo, entender quais das muitas possibilidades eu vou querer e poder fazer. Porque, como surge, felizmente, né? Muita coisa, ainda mais hoje em dia nessa era digital, que... Enfim, é isso. São possibilidades mil. Quem faz tudo não faz nada, ou faz tudo muito raso, ou, enfim, pode escolher uma e perder outra boa oportunidade. Então, o desafio é esse, é tentar responder, por mais que seja muito difícil pra mim, mas responder o que que eu quero fazer. E eu sei que não é uma coisa só, não é sobre um assunto só, mas, ao mesmo tempo, também não pode ser sobre tantas coisas, entende? Então, é ir filtrando e me encaixando no que eu realmente gostaria de fazer e como eu posso continuar exercendo essa minha profissão que eu amo, que é a de comunicadora. Precisa voltar. Tinha mais uma pergunta dela. Ah, na Alec, né? Boa. Manda de novo, Vani. Boa. A Alec é a prima do Alok, né? Exatamente. Ela vai adorar isso. Você sabe que quando o Alok contou, disse que ele ia ser pai, eu fiz uma piada muito infame. Ai, meu Deus, o que é? Eu mandei que ia nascer o Alokinho, meu. Ai, Jesus. Ele viu? Eu não sei se ele viu. Ai, cara. É o Alokinho, meu. O Alokinho, meu. E o Faustão, assim, ó, na figurinha. Lógico. Ai, gente, peço perdão por isso. A nova do Alok é que ele respondeu a menina da festa de 15 anos, cinco anos depois. Eu vi, cara. Que coisa mais maravilhosa. Poxa vida. Mas vai ter Alok na festa dela. Tem que ter, lógico. Eu achei o máximo como ele explicou. que ele postou o vídeo do desenho da Repórter entrevistando ele e ele indo pro palco. Você viu esse vídeo? Não. Tem o vídeo disso. E aí, aquele perfil que... Ai, eu não vou lembrar o nome agora do perfil que faz os desenhos... É da Rafaela Tuma. Isso. Tuma! Tuma essa, lembrei. E ela fez o desenho disso. Ele postou esse vídeo e falou... Gente, desculpa. É que eu sou assim. E aí, nesse vídeo, tá... Eu acho que é a Sara entrevistando ele. E ele indo pra começar a tocar o show dele. Tá a intro do show. E ela pra ele, assim... Ah, então você tá... Essa não é a sua entrada? Ele... Sim, sim, é. Ela... Você não tem que subir dele? Não, calma. Eu tenho 20 segundos. Ah, eu lembro disso. E ele, calmíssimo, na paz dos 100 segundos. E ela... Ela começa a falar... Não, não, não. Meu Deus. E ele, calma, eu tenho 5 segundos ainda. Ainda não precisa falar, não. Essa pessoa, você imagina... Que tranquilidade deve ser... Conviver com essa pessoa. Eu amo a Lóquia, maravilhoso. Não, imagina vocês... De um barreio. Mas eu... Eu oro por Romana. Romana, eu oro por você. Porque, realmente... Não. Com duas crianças. E esse tempo... Amarra o sapato da Lóquia. Imagina. Não. Amarra o sapato, dá comida pro Alóquia. Com ele no palco. Com a bunda do Alóquia. Bota lá o microfone pra ele cantar. Aperta os botões pro Alóquia. Faz o tic-tic-tic-tic-tic-tic do Alóquia. Tira o Alóquia do palco. Bota na cama. Não deu tempo de virar a música ainda. Ela já deu play. Cobre o cobertor do Alóquia. Tira-me do Alóquia. Bota-me do Alóquia. Nossa. Ai, que trabalho. Os fogos que ela vai soltar no primeiro ou segundo do show. Os lasers. Os soltos do Alóquia. Tira o Alóquia do Alóquia. Sobe, bota o Alóquia na caixinha. Bota o Alóquia na caixinha. Bota na house mix. Tira na house mix. Bota no carro. Tira no carro. Bota no jatinho. Decolou a Alóquia. Pousa a Alóquia. Gente. Ai, pelo amor de Deus. Pizza só de pensar. Ai, meu Deus. Nossa, ela tem 20 segundos. Você imagina quando ele tem 5 dias. Nossa. São 3 anos. Romana, outro vídeo pra você. Agora eu tô pensando assim. Como fazer esse reality acontecer? Com duas crianças em casa, hein? De pessoas com personalidades opostas em dupla. Exatamente. Duas crianças em casa. Continuando o Alec aqui. O que você não conseguia fazer antes? Ficar em casa. Com certeza. Aquilo que a gente tava falando. Acho que a maior vantagem e o maior ganho que eu tive, eu já tava sentindo, na verdade, que me impulsionou muito, aliás, também tomar essa decisão, é ter mais tempo em casa com a minha família, ser dona do meu tempo, do meu cronograma, do que eu quero fazer. E sempre, né? Como eu não respondo mais a ninguém, digamos assim, não preciso obedecer a grade de outra pessoa ou as demandas de outra pessoa. Sempre priorizando o que eu quero priorizar, que é ficar em casa, estar com a minha família, fazer minhas viagens com eles, coisas que eu perdi muito ao longo dos anos, principalmente no esporte, né? Que é tudo final de semana, tudo no feriado, não tem quase folga. A gente divulgava segunda-feira, não dá pra fazer nada. Então, eu passei muitos anos abrindo mão de muita coisa que eu queria viver e hoje eu, felizmente, posso tomar essa decisão e já tô sentindo a vantagem na pele, assim, de... Ajudar na lição, né? Uma coisa tão simples... Eu tava até pra dormir, acordar junto, jantar junto... Planejar um passeio... Ver um filme, planejar uma viagem, gente. É, eu tava... É o quê? Acampar na piscina. Acampar na piscina, gente. Ir pra obra, fazer uma ragamassa, entendeu? É uma coisa básica. Eu sempre quis... Ficar pensando, quando eu vou bater uma ragamassa? Agora, consegui, entendeu? É isso. Finalizando a mensagem dela, beijos, gurias. PS, faz 20 horas seguidas que o grupo dos viajantes tá surtando com o episódio de hoje. Ai, gente! Eu tô amando os viajantes. Eu, ó. Um beijo pra vocês. 20 horas. Coitada, não precisa tanto, gente. Desde que saiu a agenda ontem, né? Que horror. Porque eles não sabiam. Desculpa por isso. Sabe aquela coisa do in-off? É. Sim. A gente já tava vivendo essa emoção. Então vocês já tão soltando há umas 46 horas. Isso, mais um pouquinho. Não, há um mês, né? É, mas a gente fechou a mais tempo. Mas da hora que saiu ontem, todo mundo... Aí veio de novo, ó. Aí a gente comemorou de novo. Gente, quando vocês soltaram ontem, eu comecei a receber tanta mensagem, marcação e comentário, eu falei... Caraca, essas meninas são sinistres mesmo. Pô, todo mundo me marcando, todo mundo tá sabendo esse negócio. No Twitter, mó comoção. Que pouca assustada. Falei, ai, Jesus, que eu falo lá, vai dar merda, vai dar manchete. Será que é uma armadilha pra mim? Será que é, exato. Grave. Aquela nada desconfiada. Ah, é uma armadilha. Vamos falar de polêmica, política, guerra da Ucrânia. Então, que bom que você mencionou. Agora vamos entrar nesse assunto. A gente tem uma lista. Agora a próxima pergunta é... Acabou o meu tempo, gente. Ó, Tiago, pai do Gabriel, mandou aqui. Meu Deus, viajantes, não tinha como não participar com essa maravilhosa e gentil, Fernanda. Essa é a original. Fernanda, você não vai lembrar de mim. Afinal, a gente nunca se encontrou. Gente, você me deu um olhar que eu falei... Ai, meu Deus, eu já peguei essa pessoa. Falei... A gente nunca se encontrou. Ah, vai falar aqui na boate, lá na barra, um dia. Talvez, se eu parecesse a Sandy, que você é fã, você já teria me visto em algum lugar por aí. Mas, infelizmente, eu tô mais pra tio da perua. Passando pra dizer que você muda o dia das pessoas quando te assistem. Amo sua vida. Beijo, Tiago. Ai, Tiago, um beijo. Tiago também participa sempre aqui. Que fofo. Muito obrigada. Amei. Um beijo. Que pena que eu não vou lembrar de você, porque a gente nunca se viu. Se tivesse visto, eu lembrar com certeza. Você gostou do Amo Sua Vida? Que é sempre válida, lógico. Lembra de uma, lembra de outra. É muito parecida, lógico, amor. Fisicamente, inclusive, né? Claro. A voz. A palhinha que a gente tava comentando. Isso, daqui a pouco. Já achou que eu tô agora aqui bebendo uma aguinha. Mas é muito parecida, gente. É muito parecida. O percentual de gordura no corpo. A conta bancária, né? Começar por aí. Altura. A altura, voz, timbre. Oitava maior, cor décima menor. História de vida. História de vida. Paz, né? Na música. Exato. Com certeza, é parecida. O que mais? Ah, meu Deus. Olha. Ih, chegou a hora. É. It's time. Porque tem uma voz agora seduzente te anunciando no aeroporto. Ai. Como é que ela vai anunciar? Fernanda, cadê você? Fernanda, gentil. Saia do Venusland e venha para aeroportos de Congonhas. Cara, na boa. Não tem futuro? Tem, muito. Se nada é certo, é isso. Minhas linhas aéreas eu contratava agora. Já deve ter coisa aqui, chegando. O Venus linhas aéreas. Você, com a ideia, já chegou coisa aqui. Exato. Fala assim, salve, salve, viajantes. Com voz de aeroporto? É. Salve, salve, viajantes. No Venus Podcast, começa agora o seu papo, a sua conversa mais gostosa, mais prazerosa. Não diria conversa, diria uma troca intensa, leve, divertida e totalmente inesquecível. Neste canal, neste YouTube, neste momento. Caraca! É, pode trocar a vinheta. Já temos, hein? Já temos. Não pode nem ter risada pra não atrapalhar o lado. Pelo amor de Deus. Não, eu dava na tua cara. Já perdendo a gentileza. A partir de amanhã, a vinheta nova na abertura do canal. Obrigada. O pix vai cair, isso. Com certeza. É o mínimo. Era isso que eu tava pensando, né? Queria chegar nesse momento. Então, aí. Que é final desempregada, agora precisa de qualquer pix é válido. Eu sabia, né? Mudou ponto sem nome. Exato. Não, que isso. Tá achando o quê? Fernanda Gentil, muito obrigada. Amei muito. Muito obrigada. Você é incrível e foi incrível nesse episódio. De verdade. Amei. Todos os sucessos nos novos projetos. Pra nós. Estaremos acompanhando. Depois eu volto, hein? Depois não tem aquela já cavando. Depois eu, sei lá. Claro. Daqui a um tempo. Boa. Tem uma piscina aqui. Dá pra você dormir aqui. Ai, ótimo. Já tem experiência. Já sei. Pode acampar aqui. Lógico. Faz mais um vídeo, já rola um negócio, um conteúdo, uma coisa diferente. Exatamente. E me chamem sempre, então, quando quiserem. Quando tiver sem gente. Ai, faltou um, o outro não pode. Perdeu o voo. Aí vem. Não, mas você falou que você tem uma agenda até o final do ano. Que você vai ter o Oktoberfest. Isso. Dia dos Mortos. Com certeza. Depois da Copa, já dá pra vir de novo. Tem mais histórias. Depois do Dia dos Mortos, vem de novo. A gente vai começar a arrumar o motivo. Pronto. Caiu o dente do filho. É um quadro mesmo do Vênus. Pronto, gente. Caiu o dente do filho. Vamos ter que falar. Caiu ontem. Caiu mesmo? Por isso que eu vim hoje. Meu Deus. Caiu ontem. Gente, olha só. Tô chocada com as nossas paradas, hein? O da minha sobrinha também caiu ontem. Mentira. Foi esse? Foi. Ai. É a mesma pessoa. Meu Deus. Será que a gente... No 3 a gente fala o nome da criança. Fernanda Torres. Gente, eu tenho o máximo isso. No 3. 1, 2, 3. Gabriel. Ai, quase. Não era mesmo. Moxa vida. Coincidência. Gente, obrigada. Minha filha, graças a Deus, não caiu nenhum dente ontem. Caiu nenhum dente. Ela já tá bem ferrada. Ela tem 22 anos. Graças a Deus mesmo. Mas tá quase já na outra fase de cair dente. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. 60 anos aí já cai. Então deixa o canal, como é que chama? É Fernanda Gentil mesmo. Canal Fernanda Gentil. Entra lá. Super diferente, original. Esse nome. Pensei muito pra criar. Falei, cara, agora temos. Fernanda Gentil. Numerologia, né? Tudo. Numerologia, astrologia, tudo ia. Tudo que psicologia. Tudo. Entidade desceu, subiu. Centro, espírita, passe. Aí deu lá. Fernanda Gentil. Falei, pô, então é isso. Entendeu? Então vai lá. Canal Fernanda Gentil. Toda quarta, às 4 horas, tem um vídeo novo pra você. Uma nova opção de entretenimento, diversão, leveza. Esporte também pode. Cultura, arte, família, vida. Que isso. Tá, tô de bobeira. Profissionalismo, personalidade. Personalidade, carisma, empatia. Que mais que ele falou? Tudo. Tudo de bom. Tá? Agora, olha, a gente tava brincando aqui sobre as coisas acontecerem na hora certa. E aí, a gente tava agora encerrando aqui. Eu tava pensando, cara, de fato. Talvez se tivesse acontecido no nosso plano, não no plano pessoal lá de cima. A gente tava começando, naquele primeiro episódio, a gente tava muito nervosa. Tava decidindo um milhão de coisas ainda, né? Tava... A gente era ruim. Não, e muito nervosismo ainda. Lógico, no início, gente. Imagina. E aí, algo tão grandioso, a gente talvez não soubesse lidar. E é muito legal saber... Ih, bateu. Que fofa. Eu não vou chorar porque me proibiram. Mas... Alec. Olha o que você fez com a menina. Alec. Alec me proibiu. Não, mas é muito legal saber que a gente nunca errou. Você, de fato, é o nosso número um. Ai, gente. Obrigada, de verdade. Pra sempre é o número um. Zero, zero, um. Vamos trocar. Vamos. A gente vai botar o quatrocentral e entra em pará. Zero, zero, um. É isso aí. É isso. E foi muito isso. É quando tinha que ser, na hora que tinha que ser. Porque não é a gente que faz planos pra vida, né? É a vida que faz planos pra gente. É isso. Então, cabe a gente fazer o nosso papel, sempre a nossa parte, de acordo com a nossa essência, nossa índole, nosso caráter, que as coisas vão acontecer. Não é esperar cair no colo, mas vocês, sem dúvida nenhuma, trilharam muito bem esse caminho, construíram muita coisa. Não pra eu chegar aqui, mas pra vocês chegarem onde vocês estão. E eu nem sabia que eu era tão esperada assim. E tá sendo muito especial receber esse nível de carinho, com essa transparência, com essa verdade, nesse momento da minha vida. É realmente tudo o que eu precisava. Muito obrigada. De verdade. E lembro, se você não precisa estar fazendo nada de grandioso pra você ser grandiosa, você apenas é. Obrigada. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada a vocês também. Tudo recíproco. Eu volto, hein? Você vai voltar. Eu volto. Boa, boa, boa. Senão a gente vai te arrastar. Obrigada, gente! Pode arrastar, combinado. Ó, sigam a Fernanda Gentil em todas as redes sociais, tá? Acompanha, deixa o like, o YouTube, tudo. Manda mensagem pra ela, manda feedback desse episódio. Carrega ela de amor e carinho, tá bom? E se inscreve no canal do Vênus pra gente chegar logo a 2 milhões de inscritos, que é a nova meta, hein? É isso. Tá bom? Vamos nessa. Segue a gente também na nossa redes pessoais sensuais. Cris Paiva com 2S, Zé Azia Cine. Segue a gente lá. Um beijo. É isso. Um beijo. Até amanhã. Beijo! Caraca, 2 milhões? Que maneiro! Vocês têm aquelas plaquinhas? A gente já pediu. Nossa placa de 1 milhão tá vindo. Como é que é? Tem que pedir? Tchau, tchau, tchau.